Bolsonaro, não é não? É, ué, cai zap, cai instagram, cai face, só falta caiu, Bolsonaro. Boa tarde a todos que estão conosco aqui virtualmente, nós iniciaremos as nossas atividades, é claro que antes tem sempre um rito que eu tenho que fazer a leitura de algumas questões que são aqui da comissão e na sequência passaremos a nossa audiência. A número regimental, com a presença da deputada Beatriz Herqueira, declaro aberta a 37ª reunião extraordinária da Comissão de Administração Pública da 3ª Sessão Legislativa Ordinária da 19ª Legislatura. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão, e a debater o processo de repactuação da bacia do Rio Doce em decorrência dos danos sofridos pelo rompimento da barragem de Fundão, que vem sendo discutido, sem transparência e sem participação das pessoas atingidas. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. O ofício do senhor desembargador Gilson Soares Lemes, presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento 9.023 de 2021, publicado no Diário do Legislativo de 23 de setembro de 2021, análise da consultoria. O Tribunal de Justiça informou que está atento à situação dos candidatos aprovados no concurso público, edital 01 de 2017, mas que está condicionado à observância da vedação disposta no inciso 4º do artigo 8º da Lei Complementar 173 de 2020, quanto à admissão de pessoal. O ofício do senhor Marcelo Heitor Silva, presidente da Câmara Municipal de Poços de Caldas, encaminhando moção de apelo aprovada por aquela Casa Legislativa para que os deputados mineiros, federais e senadores por Minas Gerais levem em consideração as demandas dos servidores públicos municipais, estaduais e federais relativas à reforma administrativa, publicada no Diário do Legislativo de 23 de setembro de 2021. O presidente acusa o recebimento das seguintes proposições no primeiro turno, dos quais designou como relatores os deputados mencionados, entre parênteses. projetos de lei 2.292 de 2021, deputado João Mangalhães. Projeto de lei 1.321 de 2019, deputado Raul Belém. E 3.000, projeto de lei 3.042 de 2021, deputado Roberto Andrade. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Que não temos proposição, então passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. Essa audiência tem a finalidade de debater o processo de repactuação da Bacia do Rio Doce em decorrência dos danos sofridos pelo rompimento da barragem de Fundão, que vem sendo discutido sem transparência e participação das pessoas atingidas. Convido para compor a mesa, aqui dos nossos trabalhos, Jocely Andrioli, da Coordenação Nacional do Movimento dos Atingidos por Barragem. E convido também Elaine, que é atingida pelo crime da Vale, Samarck BHP, em Mariana. Convido também a compor a mesa, aqui dos nossos trabalhos. Stephanie, também atingida pelo crime da Vale, Samarck BHP, com rompimento da barragem de Fundão, em Mariana. Dalsi, que é atingida em Barra Longa, do crime da Vale, Samarck BHP, em Mariana. Ela não vai ver o nome? Eu não escuto nada. Convidar também a Alina, que é também no Movimento de Atingidos por Barragem, para compor a nossa mesa, aqui dos trabalhos. Bem, eu quero agradecer a todos e todas, todos que estão conosco aqui, também virtualmente. Vou fazer a leitura de todos que foram convidados para essa audiência. Nós convidamos o presidente do STF, e presidente do Conselho Nacional de Justiça, o ministro Luiz Fux. Convidamos, e estará conosco, desembargador Nilton Teixeira Carvalho, terceiro vice-presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, TJMG. Convidamos o Ministério Público Federal, Edilson Vitorelli, procurador da República. Convidamos também a reitora da Universidade Federal de Ouro Preto, UFOP, Cláudia Aparecida, Marlieri de Lima. Convidamos também Sérgio Pessoa de Paula Castro, advogado-geral da Advogacia-Geral do Estado, que será representado aqui nessa audiência, está conosco remotamente, Lissandro Norton Siqueira e Danilo Antônio de Souza Castro, que já estão conosco, são procuradores do Estado, e já estão conosco aqui virtualmente. Convidamos também a secretária de Estado de Planejamento e Gestão, Luísa Cardoso Barreto, que será representada pelo secretário adjunto, Luísa Otávio Milagro de Assis, que já está conosco virtualmente. Convidamos também Paulo César Vicente de Lima, promotor de justiça e coordenador da Coordenadoria de Inclusão e Mobilização Social do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. Convidamos a juíza do trabalho e conselheira do Conselho Nacional de Justiça, Flávia Moreira Guimarães Pessoa. Convidamos, e já está conosco virtualmente, a defessora pública do Estado de Minas Gerais, Carolina Mota Ferreira. Convidamos também a defessora pública do Estado do Espírito Santo, Mariana Andrade Sobral. Convidamos o defensor público da Defensoria Pública da União, João Marcio Simões. Convidamos a professora e pesquisadora da Universidade Federal de Ouro Preto, Dulce Maria Pereira, que já está conosco virtualmente. Convidamos também o Wellington Azevedo, que é do Fórum Permanente em Defesa do Rio Doce em Governador Valadares, que está presente conosco virtualmente. Convidamos também Letícia Oliveira Gomes de Faria, integrante do Movimento dos Atingidos por Barragem, que está conosco virtualmente. Convidamos representante da Comissão dos Atingidos e Atingidas de Resplendor, Maria das Graças Cruz. Convidamos membro da Comissão de Atingidos de Barra Longa, Simone Maria da Silva. Convidamos a presidenta da Associação dos Pescadores de Conselheiro Pena e Região, Lélis Barreiros. Convidamos atingidos do município de Conselheiro Pena e a liderança dos agricultores, Maria Célia Albino de Andrade. Convidamos Joelma Fernandes Teixeira, atingida do município de Governador Valadares. Jandir Arcanjo dos Santos, atingido do município de Periquito. Jocely Andrioli, que já está conosco, e a Elaine, também atingida do município de Barra Longa, que já está conosco, além da Stephanie, da Lina e do Dalsi. Essa nossa audiência foi aprovada, foi proposta por mim e aprovada por todos os nossos colegas da Comissão de Administração Pública. esse assunto, ele é pertinente a várias comissões aqui da Assembleia. Nós poderíamos levar ao debate a Comissão de Direitos Humanos, considerando as permanentes violações de direitos humanos que o crime da Vale, esta marca e BHP, provoca em todas as populações atingidas. Poderíamos também levar o debate à Comissão de Meio Ambiente, exatamente porque esse foi um grande crime ambiental, com impactos e repercussões em todos os territórios, nosso modo de vida e meio ambiente irreparáveis. E, portanto, a Comissão de Direitos Humanos também tem a pertinência e a legitimidade para debatê-lo. Eu vou dizer que poderíamos, inclusive, levar a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, a qual eu presido, considerando que todos os impactos em relação à vida das comunidades e dos seus territórios são sentidos pelas escolas. E as escolas se tornam um lugar de referência e de acolhimento importante a essas comunidades. Enfim, das nossas comissões, a maior parte delas, nós poderíamos estar debatendo esse assunto. Eu trouxe a Comissão de Administração Pública porque, assim como nós fizemos o debate quando da pactuação do Acordo da Vale, Governo do Estado, em relação ao segundo crime que foi o rompimento da barragem Brumadinho, nós trouxemos aqui a Administração Pública porque estava em curso naquela oportunidade, e foi em novembro do ano passado que nós trouxemos o debate, a construção de um acordo, então, pela Administração Estadual, com a participação e o protagonismo da Administração Estadual, que tinha uma, talvez a mais grave de todas as falhas, a ausência de participação das pessoas que viveram e vivem as consequências desse crime. Qual é a nossa surpresa? Quando, das informações da repactuação de um novo acordo, porque nós sabemos que a Renova foi renovando o crime, a Renova se constituiu numa grande estrutura de autofinanciamento, com muita publicidade, com salários acima daqueles praticados para a maioria da população dos municípios onde a Renova passou a atuar, mas que muito pouco ou quase nada fazia em relação à situação dos atingidos e atingidas. Esse debate, inclusive, foi feito durante os trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito que, em 2019, apurou o crime, as responsabilidades do rompimento da barragem em Córrego do Feijão em Brumadinho, porque nós discutíamos que esse modelo da Renova era um modelo que renovava o crime. Bem, mas se o modelo da Renova renovava o crime, não pode existir um modelo que exclua as pessoas e não possa ser nenhuma repactuação ou acordo que não seja feito à luz da vida e da escuta e da realidade das pessoas atingidas por esse crime. Essa foi a motivação da nossa audiência. Primeiro, trazer pessoas atingidas e que elas falem por elas mesmas, que elas tragam as suas realidades. Eu, em 2019, participei de várias assembleias promovidas pelos atingidos na região, onde é inequívoco a continuidade do crime praticado pelas mineradoras e agora também pela própria Renova da continuidade da violação de direitos. E agora, em 2021, nós precisamos, a partir desse debate aqui na comissão, abrir e trazer as discussões que estão sendo feitas sem a participação dos atingidos e das atingidas por esse primeiro grande crime em 2015. Então, eu quero agradecer a todos que atenderam o nosso convite na expectativa de que aqueles que não chegaram ainda cheguem, para que nós possamos, aqui na Assembleia Legislativa, iniciarmos as discussões sobre essa repactuação, o que já foi feito, em que pé que está, qual é a evolução dessa repactuação, trazer informações para toda a população, de modo que ela possa também acompanhar toda a discussão dessa repactuação. Tem várias considerações que eu vou fazendo ao longo das discussões dessa audiência e já vou passar aqui para os nossos convidados e convidadas. Posso chamar a participação virtual, gente? Está ok? Participação virtual, está ok? Eu estou confirmando aqui, porque hoje nós estamos com várias dificuldades de conexão. quem tem que cair não cai, mas essas ferramentas que nos ajudam na conexão, hoje estamos com dificuldades. Mas eu quero chamar então a Letícia Oliveira, a Letícia é integrante do Movimento dos Atingidos por Barragem, para que ela traga as suas contribuições ao debate. Boa tarde a todos e todas. Cumprimentar a todos e todas convidadas e convidadas através da deputada Beatriz Serqueira. Cumprimentar também a deputada por ter a iniciativa de fazer essa audiência e agradecer também pelo convite da gente poder estar aí nesse momento, debatendo esse assunto tão importante para a Bacia do Rio Doce há um mês de completar seis anos do crime de rompimento da barragem de Fundão, que é um momento também muito importante da gente fazer esse balanço e essa análise do que está acontecendo na Bacia do Rio Doce nesses últimos meses, nesse último ano também de pandemia. Então, eu gostaria de começar relembrando rapidamente os principais pontos que a gente já criou na Bacia do Rio Doce em relação a acordos. Afinal de contas, o tema da audiência hoje, a repactuação, é também uma proposta de chegar num acordo através dessa repactuação de um novo acordo na Bacia do Rio Doce. E nós já temos diversas experiências de acordos na Bacia do Rio Doce. Tem o TETAC, que foi firmado ainda em 2016, em março de 2016, e o TAC Governança, que foi firmado em 2018. Pelo menos esses dois têm outros acordos ainda, que eu não vou entrar nos detalhes aqui, que já foram firmados. O TETAC, então, que é o famoso acordão, ele, então, ele cria a Fundação Renova e é a principal crítica que foi feita a esse acordo foi que ele foi feito sem participação dos atingidos. E nesse debate, então, de que houve falta de participação dos atingidos nessa formulação desse acordão e nas próprias ações que foram delimitadas, que a Fundação Renova deveria fazer, que esse acordo delimitava, não houve participação dos atingidos também para definir esses programas, essas ações, essas responsabilidades da Fundação Renova. Foi, então, firmado em 2018 o TAC Governança, que colocaria, então, a necessidade de participação dos atingidos no processo de reparação. Então, precisava ter uma participação informada dos atingidos, precisava ter para isso uma garantia da assessoria técnica independente aos atingidos, espaços em que os atingidos participarem da governança, os comitês interfederativos, câmaras técnicas. Tinha também diversos outros mecanismos pensados, uma articulação entre os atingidos de toda a bacia, um orçamento próprio para as comissões de atingidos e quase nada disso foi implementado. Até hoje, a maioria das cidades da Bacia do Rio Grosso não tem direito à assessoria técnica, as câmaras técnicas funcionaram e funcionam ainda, mas também com limitação de participação dos atingidos, porque os atingidos não têm o acompanhamento da assessoria técnica para participar desses espaços e diversas outras fases do TAC Governança que não foram cumpridas e uma delas, inclusive, era a previsão de uma repactuação deste acordo do TAC Governança em 2020, dois anos após a assinatura dele. Essa repactuação não aconteceu em 2020 e agora se começa, então, esse ano de 2021 esse debate de fazer uma repactuação na bacia do Rio Doce de um novo acordo que, nas palavras de quem está conduzindo esse novo acordo, traria uma organização definitiva da reparação com resolução dos problemas. a gente vê que o TAC Governança também e o TETAC, a própria Fundação Renova que aí é criada e reorganizada por esses acordos, ela não cumpriu as ações que deveria fazer, então, sobre as moradias, sobre os problemas de saúde, sobre o acesso à água na bacia do Rio Doce, sobre o processo indenizatório, tudo isso está ainda muito aquém do necessário. em Bento Rodrigues eles têm apenas 10 moradias finalizadas, sendo que a Renova diz que hoje precisa construir 234 moradias, apenas em Bento Rodrigues, mas 100 entre Paracatu e Gesteiro, onde nenhuma delas foram construídas ainda, então, são muitas moradias, a gente poderia falar também da questão da água e da saúde, que também não tem resolução na bacia do Rio Doce, eu acredito que os atingidos que vão me suceder vão trazer também essa realidade. E o processo indenizatório, que foi o programa de indenização mediada criado para que a Fundação Renova pudesse executar, também pagou pouquíssimas pessoas ao longo de toda a bacia do Rio Doce. Com todo esse processo, então, do TAC Governança funcionando pela metade, foi levado a alguns pontos à judicialização, ao juiz da 12ª Vara Federal, ainda em 2019. E esse processo da judicialização também afetou muito a situação dos atingidos. Diversos pontos que estavam avançando retrocederam quando vão para a judicialização, porque aí a Fundação Renova não faz mais nenhuma negociação em território, nada se decide mais numa esfera que os atingidos conseguem estar presentes. Tudo é decidido pela ação, pela decisão judicial, que é também muito mais distante dos atingidos. Se a Fundação Renova já era distante, a judicialização também mantém essa distância, agrava, inclusive, essa distância. E vários debates sobre a saúde que estavam avançando, sobre a moradia que estavam avançando entre os atingidos e no Comitê Interfederativo, não exatamente com a Fundação Renova, mas com os órgãos de governança criados pelo TAC Governança, vários pontos que estavam ali avançando sofrem um retrocesso quando a governança criada pelo TAC Governança é esvaziada e então todas as decisões se tornam a ser decisões do juiz da 12ª Vara Federal. O juiz então cria já na pandemia um sistema indenizatório simplificado com o discurso de que o programa de indenização mediada, o PIN da Fundação Renova, não cumpriria com as indenizações, não estava conseguindo pagar os atingidos, o que é verdade, e cria então um novo sistema indenizatório simplificado que é chamado de novel hoje na Bacia do Rio Doce, que também gera diversas questões neste um ano de pandemia e de um ano de existência deste sistema indenizatório. A principal questão que também acredito que os atingidos vão comentar é sobre a quitação final, de que as pessoas recebem uma indenização, mas tem que assinar a quitação geral final dos seus direitos, das suas reivindicações com as empresas, com a Vale, com a Samarco e com a BHP. Então também a gente entende que é um sistema que as pessoas podem até receber através dele e que a Fundação Renova disse que hoje já pagou 27 mil pessoas por esse sistema indenizatório, mas aí ainda pensando que seriam mais ou menos 300 mil atingidos a receberem que deveriam receber a indenização na Bacia do Rio Doce, no mínimo. E aí 27 mil apenas em um ano e é um direito dos atingidos receberem, a gente compreende isso, é um direito de receber a indenização, mas essa indenização não pode ser paga fazendo com que um atingido desista de outros direitos tenha que abrir mão de outros direitos. E aí, no meio desse contexto todo, até agora que foi uma fala ainda de contexto que nós estamos vivendo na Bacia do Rio Doce, no meio desse contexto todo de falta de aplicação do TAC Governança completa, falta de assessoria técnica, falta de participação informada dos atingidos no processo da governança e com a judicialização que enfraquece o processo de governança, nós estamos agora debatendo essa repactuação na Bacia do Rio Doce, que é uma proposta de reavaliar a governança e também de criar um novo acordo com novas regras para a reparação na Bacia do Rio Doce, entendendo que o que foi feito até agora não é suficiente e não abarca o que é necessário e possível e direito dos atingidos para frente. A grande questão da repactuação é também a falta de participação dos atingidos em todo esse processo. Então, a gente já sabe que já existem reuniões, houve uma reunião que foi publicizada, foi transmitida em março desse ano com várias autoridades que os atingidos não participaram em abril desse ano, seja abril desse ano e as negociações que estão acontecendo entre as instituições de justiça, as empresas, Vale Samarco, BHP, o Conselho Nacional de Justiça, onde não há participação dos atingidos e onde de fato as questões são decididas. Então, a gente fica muito preocupado com movimentos atingidos com o Barrasio como atingidos e atingidas porque é mais uma vez um acordo que tem se mostrado que vai ser feito sem a participação dos atingidos. E nós já temos mais de dois acordos na Bacia do Rio Doce que foram feitos sem a participação dos atingidos e que nós estamos inclusive debatendo que eles não foram cumpridos, não deram certo. Então, que a gente precisa de um compromisso para que esse processo de fato de repactuação consiga ter participação dos atingidos, que se mostre de fato que se tem uma abertura para fazer algo diferente na Bacia do Rio Doce. Mais um acordo sem participação, a gente já sabe onde que pode chegar, onde os outros dois chegaram, na não reparação efetiva, na violação de mais direitos dos atingidos e desatingidos. O Conselho Nacional de Justiça está fazendo audiências públicas, também fez uma dia 10 de setembro, vai acontecer outra na quarta-feira agora, dia 6 de outubro, e em dezembro também, para ouvir os atingidos nesse processo já de dentro da repactuação. Mas apenas ouvir os atingidos com pouco tempo de fala, 5 minutos, 4 minutos, é muito insuficiente, isso não é participação de fato no processo, até porque nas mesas de negociação onde as coisas são decididas, os atingidos não estão. Então, é uma iniciativa importante, mas ainda assim é insuficiente para o tamanho que é o dano e os danos gerados pela não reparação depois de 6 anos na bacia do Rio Doce. Os atingidos e atingidas, então, sabendo desse debate da repactuação, começaram a se organizar desde abril para fazer, então, uma pauta de reivindicações, já para ir finalizando minha fala, colocar um pouco aí as reivindicações que os atingidos e atingidas, junto com movimentos atingidos por barragens, têm construído para essa mesa de repactuação e têm tentado dialogar também com as instituições que estão ali para que essas pautas cheguem na mesa de negociação, de fato, não fiquem só sendo ouvidas pelas falas dos atingidos, mas que também têm alguma efetividade. Então, a primeira delas é, de fato, a garantia do direito da assessoria técnica independente, que já foi escolhida por todos os municípios da bacia do Rio Doce, já foi homologada pelo juiz da 12ª área federal e não foi efetivada até hoje. Então, que esse direito que agora, inclusive, é garantido em lei, na Lei Estadual dos Atingidos dos Direitos Atingidos por Barragem, que esse direito da assessoria técnica independente seja garantido de fato na repactuação. Outro ponto muito importante são as modificações nesse sistema indenizatório simplificado que foi feito agora na pandemia, que a gente, então, possa ter o fim da equitação final e geral e restrita nesse sistema indenizatório, que a gente possa ter um debate, de fato, dos valores indenizatórios que esse sistema tem pago e também debate sobre o cadastro, porque esse sistema indenizatório também limita o cadastramento dos atingidos. Também entendemos que é importante ter, como teve também no Acordo de Brumadinho, um programa de transferência de renda para os atingidos. Seis anos depois do crime na bacia do Rio Doce, os atingidos estão cada vez mais vulneráveis, sem ainda ter havido a retomada das atividades produtivas, do trabalho e da renda, uma vez que o Rio continua com o rejeito, que a Renova diz que não vai tirar o rejeito dentro do Rio, então, não há retomada do trabalho e da renda dessas comunidades, então, ainda é necessário um programa de transferência de renda e, inclusive, porque há grandes ameaças e há decisão do juiz de que a Renova pode parar de pagar o auxílio financeiro emergencial no final desse ano para os atingidos. Então, é necessário que esse processo continue com o caráter de programa de transferência de renda também. Entendemos que é necessário que tenham um valor de fundo para os atingidos, para que os atingidos possam dizer quais projetos coletivos eles querem que sejam feitos nas suas comunidades de desenvolvimento social, econômico, cultural das comunidades atingidas. Entendemos também que é importante ter um fundo social para que a gente possa investir também com esses valores desse fundo social para o desenvolvimento das áreas atingidas por barragens como um todo em Minas Gerais e também em outras áreas para que a gente possa debater um fundo social para o desenvolvimento de fato do estado de Minas mas que fique na mão dos atingidos e atingidas que os atingidos e atingidas tenham voz e espaço para debater como esse recurso vai ser usado e que principalmente seja usado para as áreas atingidas por outras barragens que também tem seus passivos tem seus danos e seus direitos não resolvidos. Entendemos também que é preciso ter uma mudança da governança que está hoje colocada que ainda é muito burocrática a governança da Fundação da Renova a governança de organização do processo de reparação que ela precisa ser muito mais interligada com as bases com os territórios e menos burocrático do que é hoje. Entendemos que é importante ter programas e ações voltadas especificamente para as mulheres que é um público vulnerável nesse processo que a Fundação Renova não reconhece como atingidas apenas um terço das mulheres um terço dos cadastros tem mulheres como titulares do cadastro que a Fundação Renova faz dois terços dos cadastrados pela Fundação Renova são homens e apenas um terço são mulheres então como reparar esse dano causado pela reparação mal feita também é importante que a gente debata aí a questão ambiental que a questão ambiental não pode ser finalizada agora é necessário continuar os diagnósticos da situação ambiental da Bacia do Rio Doce e também precisamos ter um valor razoável para o acordo baseado na ação do Ministério Público Federal de 155 bilhões de reais como que a gente usa esse valor para poder que era o que o Ministério Público Federal imaginava para a Bacia do Rio Doce no início do processo quando a ação foi feita e que agora nós temos que usar esse valor também para nos balizar e nos valores do acordo e que a gente precisa de fato fazer uma pressão para que haja participação dos atingidos nesse processo para que essas pautas sejam levadas sejam discutidas sejam garantidas e que a gente possa de fato avançar na reparação dos atingidos com a repactuação e não ser mais um acordo que não vai haver participação e que não vai ser cumprido que vai ser cumprido por partes e que vai gerar mais violações ainda na Bacia do Rio Doce sendo um acordo inclusive mais a necessidade é que fosse um acordo inclusive mais avançado que o acordo de Brumadinho uma vez que na Bacia do Rio Doce nós temos seis anos de crime sem reparação e aí pedir os deputados e deputadas para a gente poder também pensar e como que a Assembleia pode acompanhar esse processo da repactuação nos ajudar e também nessa pressão muito obrigada nós que agradecemos Letícia eu fui te escutando e fiquei com uma vergonha alheia no sentido de como é possível um crime que já aconteceu há quase seis anos atrás ainda terem tantas questões pendentes eu não tenho dúvida de que o que existe hoje inclusive de alguma resposta é resultado da luta coletiva então Minas Gerais está em débito está em dívida com os atingidos e com as atingidas eu espero que a nossa audiência possa contribuir de alguma forma para mais um pontapé nesse debate que não pode substituir participação essa audiência não substitui nenhum processo de participação na repactuação é o momento do legislativo escutar as pessoas atingidas e pelo crime da Vale Samarck BHP eu quero convidar agora para fazer uso da palavra Maria Célia Albino de Andrade atingida do município de Conselheiro Pena e liderança dos agricultores e agricultoras para que traga aqui sua contribuição ao debate Maria Célia Albino Maria Célia você nos escuta você está conosco aqui virtualmente ela que tem que ativar assim agora abriu aqui eu tentei abrir não abriu o microfone a gente agora te escuta mas a gente não tem sua imagem vou colocar a imagem então tá bem com você a palavra venda agora sim boa tarde queria agradecer a todos pela oportunidade eu sou Maria Célia Albino vou me apresentar sou produtora rural atingida pelo maior crime ambiental causado pelas três empresas Vale Samarck BHP faço parte da comissão de atingidos de Conselheiro Pena e estou como vice-presidente da Associação de Produtores Rurais daqui de Conselheiro Pena primeiro eu gostaria de informar a todos que o dano que nos aconteceu ele é contínuo até hoje o nosso solo é infértil as terras do Vale do Rio Doce era a segunda terra melhor do mundo eu tenho comprovação disso porque eu sempre trabalhei aqui as margens do Rio Doce tirava o meu sustento da minha família escola de filhos e tudo aqui da beira do Rio trabalhando vivo do leite e aqui na nossa região é o leite que é o nosso carro-chefe então assim para uma vaca produzir o leite ela precisa comer e comer bem senão nós não temos esse leite e antes da passagem da lama esse fósforo do nosso terreno eu tenho análise do solo que ele estava em 32 o fósforo ele caiu para 2 e 4 depois da passagem da lama isso causando uma queda muito grande na produção né plantação plantação de milho para selar do gado caiu leite caiu tudo então assim foi um prejuízo financeiro muito grande e não só financeiro mas emocional aqui nós temos vários produtores tratando de depressão ansiedade eu sou uma dessas pessoas que tomei remédio muito tempo para depressão hoje eu ainda estou tomando para ansiedade porque é uma coisa que nos corrompe assim dia e noite que a gente não sabe do nosso futuro doenças aí aparecendo e as coisas acontecendo né sem a nossa participação né eu participei do CNJ falei fico grata por ter falado mas foi somente 5 minutos 5 minutos não tem como expressar nossos sentimentos e o que está acontecendo na bacia do Rio Doce porque eu posso garantir que muitos de vocês que estão aí para decidir nossas vidas não sabem o que está acontecendo aqui gostaria de falar que nessa repactuação que está vindo aqui que vocês mantêm os acordos já firmados o TAC os outros acordos assinados pelas empresas assessoria técnica não saiu do papel né e nós estamos aqui é perdidos é queremos que seja criada uma forma de nós atingirmos termos a participação nessa repactuação porque é muito difícil pessoas estar ali julgando falando de nossas vidas sem saber o que nós passamos por aqui chega das coisas ser feitas assim por debaixo dos panos e o atingido ser o último a saber nós precisamos de clareza ninguém melhor que o atingido para falar desse crime contínuo que atinge até hoje até nos dias de hoje se eu falar para vocês que continua aqui no Vale do Rio Doce é planta não saindo é vacas abortando eu estou falando de vaca gente que eu me acho especial com vaca leiteira mas carneira não produz mais está abortando qualquer fêmea que está em contato com essa água e eu estava falando com veterinária essa semana um outro veterinário de fora que o daqui já me falava e conversando que ele tem um certo conhecimento ele falou assim maia Célia excesso de ferro e esses outros metais fazem abortos em fêmeas qualquer tipo de fêmea eu falei e aí o que é que eu faço arruma uma fonte d'água para o seu gado como que eu vou arrumar uma fonte d'água se eu tenho uma ilha que está no meio do Rio Doce e falo em ilha e quando Renova fala que ilha é invasão nós trabalhamos nessa ilha há muitos anos porque foi herança do meu sogro meu sogro criou a família agora eu estou criando a minha família aqui dentro só eu tem muitos anos que já estou aqui tem documento é registrada paga imposto mas não estou falando só da ilha que a minha propriedade é ribeirinha eu tenho três propriedades as mais do Rio Doce e a única fonte de água é o Rio Doce quem tem que oferecer essa alternativa para a gente é a Renova a empresa já tentei várias vezes é um sofrimento gente a gente levantar de madrugada em cima e dar uma vaca ver a bichinha ali com o embrião crescendo na barriga de repente você chega no curral e você vê ali expulsando o feto um aborto é uma dor muito grande e vocês não sabem o que é isso quem está aí para julgar não sabe o que a gente passa aqui eu estou me faltando a voz eu estou rouca ficando rouca a cada dia e você sabe o que é que o médico me falou mas é sério ansiedade ansiedade controle a ansiedade ou você vai chegar num momento que vai para o caixão isso é duro gente porque não tem como controlar eu vou falar para vocês aqui eu não gosto nem de falar porque eu me aborrei se eu acabo chorando eu trabalhei muito para chegar na posição que eu cheguei eu ingressei no programa balde cheio e foi uma vida de luta até me tornar unidade demonstrativa dentro do programa eu recebi excursão na minha casa a cada 15 dias ônibus cheio de gente visitando a propriedade e aprendendo a ser sustentável porque a minha propriedade é pequenininha e tinha renda maior do que as grandes propriedades então aqui em casa tinha essa escolinha pessoas aprendendo a trabalhar já estava com um volume de leite grande e a salama veio e me jogou para trás eu voltei a tirar 80, 100 litros de leite e vinha remando assim remando sofrendo ela que fechou arranco para manter uma filha na faculdade vendendo o que tem sofrendo e aquilo a angústia a depressão eu uma pessoa que levantava 4 horas da manhã todos os dias sorrindo para trabalhar eu levantava chegava no curral cruzava os braços e chorava coisa que nunca me aconteceu porque eu sempre tive muita garra para trabalhar isso é muito difícil e só para tentar explicar a situação para vocês e ser mais breve hoje nós produtores rurais estamos vivendo de uma silagem uma pauta construída aqui em Conselheiro Pena silagem essa que rodou mais de anos dois anos na mão de Renova em Câmara até em Cifre a gente participando dessas reuniões e pedindo comida para esses animais hoje eu vou falar para vocês hoje o que me mantém em pé quando eu falo de mim são os outros produtores rurais também da bacia do Rio Doce essa silagem que eu saí de 100 litros de leite dia para 650 com essa silagem eu estou produzindo 650 litros de leite dia mas vem aqui angústia que eu não sei até quando ela vai permanecer quando vão cortar e eu vou voltar na estaca zero que a minha terra não foi recuperada está ali do mesmo jeito com o fósforo lá embaixo o fósforo que era 32 antes da lama caiu para 2 a terra não foi recuperada a água do Rio Doce não foi recuperada nós sofremos até hoje com atolamentos de animais e morte na beira do rio porque aquela lama prega chega para beber água atola e morre quando a gente consegue tirar tira, salva às vezes salva, não salva mas o índice de mortalidade é grande o índice de aborto é grande então assim nós não sabemos até onde nós vamos continuar com isso essa judicialização veio veio sim para difícil comprovação a Renova quer empurrar todo mundo mesmo barco nós temos toda a documentação nós não somos difícil comprovação o que o juiz está fazendo dando uma quitação final eu acho isso um absurdo quitar quando o próprio juiz fala que sobrevoou e que seria se não dragasse a lama seria 100 anos para recuperar o Rio Doce 20 anos 30 anos se dragasse a lama então assim de onde saiu essa ideia de quitação final né e a Renova quer empurrar todo mundo mesmo barco agora eu tenho confirmação aqui do diálogo que o PIN vai reabrir que o PIN estava fechado para a nossa região aqui 95% dos produtores rurais estão sem indenizar eu estou falando de fácil comprovação aquele que tem comprovação o PIN vai reabrir ainda esse ano diz que até dezembro só que embutido de 12ª vara com quitação final também como que eu posso assinar a quitação final gente porque as margens nós vivemos as margens do Rio Doce quitação final ela tem que ser vinculada com dragagem de lama tirar a lama do Rio Doce e recuperar nossas terras o dia que a nossa condição de vida o nosso modo de vida voltar a ser normal eu consegui falar com alguém da minha propriedade mostrando o êxito que eu mostrava mostrando sucesso eu consegui falar sem chorar sem lamentar esse dia pode haver uma equipação final e eu sonho gente eu sonho com esse dia em nome de todos os produtores rurais eu sonho com esse dia que vão dizer assim a vida voltou ao normal eu só não sei se eu vou ver esse dia mas eu sonho com esse dia então assim o que eu peço pra vocês que tá aí é que não deixe o atingido fora dessa repactuação ninguém sabe contar a nossa história melhor que nós mesmos então eu vou finalizar aqui porque se eu for contar a minha história de vida eu fico aqui a tarde toda com vocês e vou gravar uma reportagem agora no fim de outubro fui uma das escolhidas pra contar a minha história de vida nesses seis anos de crime ambiental e assim eu espero conseguir gravar essa reportagem pra que pelo menos parte do mundo fica sabendo do que acontece aqui no silêncio porque muitas vezes a nossa voz não vai Renova foi criada pra nos amparar pra recuperar ela tem aquele sistema de pegar e querer pôr dinheiro onde ela não estragou eu vejo aí Renova fazendo festa jogando dinheiro aqui e ali distribuindo dinheiro pra mostrar onde a mídia vai ver agora aqui na ponta final pra nós atingidos o dinheiro não chega infelizmente fala assim dinheiro não é tudo mas eu tenho Deus em primeiro lugar e o dinheiro em segundo porque a falta do dinheiro você não consegue o alimento pra sua casa o estudo pro filho a dignidade eu tô vendo famílias e famílias perderem a base porque não consegue mais manter a dor de eu escutar vocês podem ligar agora pra minha filha e perguntar meu menino veio mais ela tá estudando fora veio no feriado meu menino foi um menino projetado pra ser minha continuidade eu mostrei pra ele o tempo todo que a nossa propriedade era pequena mas que eles teriam vida aqui no mesmo nível de pessoas que tem dinheiro lá fora porque se trabalhar o retorno do campo é certo trabalhou certo o retorno é certo e esse menino desde muito pequeno me acompanhava aqui na Lila da Roça depois que aconteceu esse inferno aqui dessa lama é doença é uma coisa é outra eu tive que tirar o menino e mostrar pra ele que hoje meu negócio não é mais sustentável não é e ele foi pra lá estudar só de passar cinco dias aqui no feriado comigo do dia 7 de setembro a minha menina à noite me ligou mãe eu não queria te ligar que você também tá com problema mas o menino não para de chorar até da hora que saiu de casa tô falando menino mas é um rapaz de 19 anos e eu liguei não quis me atender custou atender chorando não conseguia falar ele me falou a seguinte coisa que quase me matou mãe meu lugar não é aqui mãe meu lugar é aí na roça eu luto com você isso dói muito você ter que tirar um filho porque eu não sei se ele vai poder ter o sucesso que eu tive aqui no passado se nossas terras vão ser recuperadas se o rio vai ser recuperado então assim isso é uma dor muito grande com a mãe que enquanto os pais choram pra ter o filho perto eu tô tirando o meu eu tô afastando que eu não sei até quando nós vamos poder continuar a vida aqui porque eu sou sinceramente eu vou falar da forma que está se renova corta o silo amanhã de 650 litros de leite que eu tiro hoje eu volto pra 100 de novo quem sabe fazer conta aí um litro de leite é 2,36 eu recebi no último mês então assim eu não pago as despesas da propriedade com 100 mil de leite estudo meus filhos mas com 650 igual estou tirando hoje tratando dos animais eu mantenho toda a despesa da propriedade que ainda me sobra pra fazer investimentos então assim muito obrigada eu peço até desculpa por emocionar porque tem coisa que eu não consigo falar porque a dor é grande eu só espero que vocês tenham entendimento de escutar essas pessoas que sofrem e que lutam e a luta do produtor rural é muito grande gente não desmerecendo ao pescador mas o pescador extrativista o dia que liberar o rio doce ele vai lá pescar o peixe dele o peixe está lá pra ele pegar agora nós não nós temos que cuidar do animal nós temos que recuperar o solo nós temos um material de irrigação que todo tudo que é de metal corrói nesse rio todo dia material de irrigação estragado ainda tem gente renova ainda quer mostrar que o rio está melhor que antes quando aonde porque eu vivi aqui a vida inteira e que eu estou vendo a situação contrária muito obrigada pela oportunidade estou aqui à disposição Maria Célia nós que agradecemos a sua disponibilidade de estar conosco e ao contrário é o estado de Minas Gerais a Vale a BHP a Samarco que devem pedir desculpas a você e a todos os atingidos pelo crime que cometeram e que permanecem cometendo já chegando ao sexto ano consecutivo eu quero passar a palavra agora para a Eliane Aparecida Pereira que é atingida do município de Barralonga para que ela também traga a sua contribuição aqui no debate Eliane que está conosco aqui presencialmente na Assembleia Legislativa com você a palavra obrigada por estar aqui conosco boa tarde a todos eu gostaria de fazer só uma correção é do município de Mariana eu sou atingida de Mariana meu nome é Eliane Aparecida Pereira Neto sou do município de Mariana eu sou do movimento do MAB e sou atingida pelo rompimento da barragem de 2015 na função de garimpeiro porque muitos trabalhadores perderam com o rompimento da barragem o meio de sustento muitas pessoas algumas pessoas trabalhavam só nisso outras pessoas faziam disso como um aumento na renda de casa e não só garimpeiro tem pescadores também tem várias várias profissões e nós queremos com essa audiência de hoje queríamos fazer uma proposta onde criasse uma comissão de deputados e atingidos para acompanhar a nova repactuação para investigar né investigar todo esse negócio fazer audiências públicas visitas nas comunidades atingidas e falar também que essas audiências online eu participei de uma audiência online há pouco tempo vai ter mais uma e eu creio que eu vou participar também o momento de fala da gente eles pedem para a gente falar sobre o crime do rompimento da barragem são seis anos que vai completar no próximo mês quatro cinco minutos não dá para você falar tudo que você está vivendo em território né todos os desmandos da da fundação renova nós como garimpeiro nós estamos sendo criminalizados é o estado das minas gerais ele nasceu do garimpo né onde eu moro mesmo qualquer um pode que passar por mariana pode ver que tem uma estátua lá um trabalhador com a sua bateia na mão isso prova que mariana pode procurar em tudo quanto é lugar as minas gerais nasceu em mariana e nasceu do garimpo né nós também conseguimos um feito né grande que nós fomos consideradas como é comunidade tradicional isso traz um ganho para a gente mas a gente ainda tem que foi com luta que a gente conseguiu isso e a gente tem que continuar lutando ainda mais para conseguir várias coisas porque vem esse processo do nove aí do doutor do juiz doutor Mário eles pedem que a gente assine né terminando tudo o Rio não foi ainda não resolveu nada com o Rio não recuperou o Rio não recuperou o meio ambiente não recuperou nada a gente nem sabe quanto dá um valor lá para a gente receber de indenização a gente não sabe nem se esse valor realmente é o valor que a gente teria direito ou não só que a gente fica com medo também de não receber de falar que não quer esse valor não entrar nesse processo simplificado e depois a gente não ter direito de nada né a renova ela não é igual a moça falou né a Maria Célia a gente vê em todos os lugares a renova repassa dinheiro falando que é medida compensatória o atingido não é chamado para saber vocês querem que investem esse dinheiro no que eles fazem qualquer coisa lá a gente não sabe se aquela obra é realmente o valor que a renova está repassando ou não a renova deixou de cumprir várias coisas com a gente né a gente marcava reunião com a renova a renova algumas vezes falava que não recebia o e-mail outras vezes falava que ia e chegava na hora não ia quando nós invadir não é a palavra não esqueci como é que chama nós acampamos né mais ou menos isso no escritório da renova um funcionário da renova agrediu uma colega nossa e teve até começo de tumulto nós chegamos lá pacificamente nós chegamos só em busca dos nossos direitos tá então assim o que eu tenho mais pra falar isso hoje isso é é isso aí que eu tenho pra falar é a ajuda dos deputados pra fazer uma comissão juntamente com os atingidos porque os atingidos não estão participando de nada e respeitar os 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 acordos anteriores porque se fazer uma reformulação e não respeitar os anteriores não vai adiantar né tem que fazer um pra complementar o outro então é isso aí que eu tinha pra falar obrigada nós que agradecemos eu quero passar agora a palavra pra nossa reitora da Universidade Federal de Ouro Preto FOP Cláudia Aparecida Marlieri de Lima que está conosco virtualmente pra que ela também convidada nessa audiência traga a sua contribuição depois da Cláudia eu queria já chamar os procuradores né o Lissandro e o Danilo pra que possam também trazer as suas contribuições aqui no debate Cláudia me escuta deixa eu passar para o Lissandro e depois enquanto a gente resolve essa questão de conexão com a Cláudia a gente retorna a palavra pra ela o Lissandro Norton Siqueira que é procurador do estado de Minas Gerais ele está aqui junto com o Danilo representando o advogado geral da advocacia geral do estado a GE que participam aqui conosco dessa audiência então agradecer a presença e passar a palavra para as suas considerações boa tarde deputada está me ouvindo sim boa tarde inicialmente deputada agradeço o convite e a oportunidade de compartilhar esse momento aqui com todas e todos que eu saúdo na pessoa de vossa excelência é uma honra pra mim comparecer ainda que virtualmente a Assembleia Legislativa pra tentar contribuir com o encaminhamento de uma solução inicialmente primeiro enaltecer também as falas que me antecederam especialmente o relato muito preciso que fez a Letícia Oliveira Letícia parabéns até pelo poder de síntese na verdade são seis anos de conflitos você conseguiu até do ponto de vista técnico e a minha área que é a sua jurídica até retratar muito bem de fato são dois grandes instrumentos de acordo o TETAC de março de 2016 e o TACGOV que buscou trazer um modelo mais participativo para aquele acordo assinado no início de 2016 não só participativo de representantes das comunidades atingidas mas também no sentido de diminuir o conflito interinstitucional que havia ações propostas por MPF por MPs defensorias era necessário também algum alinhamento para que não caminhássemos em sentidos opostos então o TACGOV teve esse mérito até de na teoria buscar esse aperfeiçoamento de um modelo de repactuação bom deputada o que eu tenho aqui a contribuir é no limite da minha atuação que é uma atuação processual na busca de soluções quando aconteceu primeiro o desastre de fundão e depois o desastre da barragem da vale não havia antecedentes do ponto de vista da grandiosidade dos danos causados socioambientais a minha área de atuação é ambiental em termos de atuação jurídica ou seja o modelo convencional de propositura de ação sentença espera de um recurso transitado em julgado depois de anos começar uma execução esse modelo não funcionaria e aí nós temos um exemplo lamentável aqui de outro desastre que é o desastre da indústria Matarazzo de papel em Cataguases um desastre que aconteceu em 2003 um outro tipo de barragem era uma lixívia uma lama preta o resíduo da mineração desculpa da mineração não da indústria de papel e esse essa lama foi até Campos dos Goitacás no Rio de Janeiro neste caso esse conflito ele se ele perdura até hoje ainda há uma segunda instância no TRF da segunda região ainda discutindo recursos então o que se buscou ali do ponto de vista da pactuação foi especialmente nesse caso de assegurar que aquelas empresas já estariam independentemente de qualquer recursos responsáveis pela execução da reparação então esse é um ponto positivo na repartuação mas é verdade que a solução do problema não aconteceu como se planejou tanto no TETAC quanto no TACGOV especialmente porque a fundação renova ela não teve a velocidade que se esperava ela não teve a atuação efetiva que se esperava e nem mesmo a economia de recursos que se esperava quando se concebeu que uma fundação privada pudesse executar foi que ela fosse mais rápida mais econômica e mais efetiva que o próprio poder público então foi nesse sentido que foi criada essa figura da fundação esse ponto inclusive ele é objeto de uma ação judicial o eixo 13 em que a fundação renova está sendo objeto de uma ampla perícia judicial nessa perícia judicial se pretende apontar as falhas identificar eventuais mazelas na gestão dessa fundação especialmente se é uma fundação que está sendo conduzida pelas empresas que aportam recursos que são Samarco Vale e BHP então esse é um ponto que para além de qualquer repatuação ele está sendo discutido por iniciativa do poder público da União Federal dos Estados Unidos do Espírito Santo para tentar melhorar esse modelo renova de atuação bom quanto a repatuação a informação que eu trago aqui é na minha condição de representante judicial o Estado foi convidado a um processo de repatuação pelo Conselho Nacional de Justiça o Conselho Nacional de Justiça a partir desse momento ele cria uma mesa de mediação essa mesa de mediação ela está gerida auditada pela lei 1340 que é a nossa lei nacional de mediação uma lei de 2015 e um dos pontos dessa lei é que as partes busquem ali num processo de mediação que não é o de conciliação a busca de uma solução então pelo menos na perspectiva na verdade aqui eu estou falando com a minha limitação de procurador de Estado mas pelo menos por tudo que eu já escutei de gestores tanto de Minas quanto da União Federal quanto do Espírito Santo não se pretende abandonar o que está sendo feito pretende-se aperfeiçoar melhorar o que está sendo não tão bem feito como deveria ou até mesmo começar a fazer o que não foi feito há uma preocupação grande por exemplo no programa PG05 que é o programa de proteção social ou seja quase seis anos nós não temos praticamente execução nenhuma e a Renova que deveria ter executado esse programa e efetivado a solução levando assistência social para as comunidades diretamente atingidas se ela não fez hoje os Estados tanto de Minas quanto de Espírito Santo estão tentando construir um modelo de proteção social para que haja uma efetiva execução então são essas contribuições iniciais senhora deputada eu fico aqui à disposição e passo a palavra se me permite ao meu colega Danilo para alguma contribuição complementar que ele possa ter mas continuo com vocês aqui durante toda a tarde Sandra agradeço a presença aqui conosco nessa audiência e convido então o senhor Danilo Antônio de Souza procurador do Estado aqui também representando o advogado geral do Estado para trazer sua contribuição que é o debate da audiência Boa tarde deputada Beatriz Cerqueira boa tarde a todas e a todos eu nessa fala inicial gostaria apenas de reiterar a manifestação do meu colega Alessandro e acho que seria interessante e seria para a ordem que pudéssemos ouvir também o representante do comitê próprio Madin coordenador do secretário de Inglês Otávio para não repetir a manifestação do santo Obrigada Danilo eu quero agora então convidar que também está conosco virtualmente apresentante do fórum permanente em defesa do Rio Doce de governador Valadares Wellington Azevedo na sequência após a fala do Wellington convidar o secretário adjunto da secretaria de planejamento e gestão Luiz Otávio que também está conosco virtualmente que trará suas contribuições Wellington com você a palavra para que você traga suas contribuições ao debate da audiência Muito boa tarde a todos e todas boa tarde Beatriz parabenizar pela audiência pelo convite também de estar aqui hoje colocando um pouco a realidade em que nós enfrentamos o fórum permanente da ep da bacia do doce ele foi criado em início de 2016 após uma caravana com o objetivo de unificar as lutas as lutas elas são difíceis elas são fáceis ela não é só na questão do rompimento da barraia de fundão são as diversas lutas que chegam e nós debatemos e tentamos unificar fortalecer com as entidades que participam hoje são mais de 60 entidades que ONGs institutos academias instituições ligadas igrejas que atuam e na última reunião com mais de 140 representantes daria isso aí o manifesto uma preocupação 79 entidades e comissões atingidas assinaram nesse manifesto com o objetivo de levar a voz dos atingidos quando eu vejo a Maria Célia colocando uma guerreira de conselheiro pena e como a Maria Célia são dezenas e dezenas de atingidos que chegam até as reuniões do fórum pedindo socorro me lembro a fala o pedido a súplica do Paguna lá no Centário do Meritinga que ele falava nas reuniões fala sempre participa das reuniões do fórum por favor o fórum nos ajude ajude a nossa voz chegar mais longe chegar às autoridades então nós temos aí os defensores públicos os promotores de justiça reconhecemos que há um empenho um empenho para a solução do impasse do problema a gente vê também o juiz o doutor Mário eu vejo o doutor Mário já tive uma audiência com ele já ouvi várias falas da parte dele palestras também conferências sempre estou atento às falas dele algumas audiências que ele tem feito com os atingidos na bacia do Rio Doce e eu fico bem preocupado preocupado quando eu vejo os defensores públicos eu cumprimento a todos o presidente da pessoa da Carolina que é defensora guerreira também já teve várias vezes aqui no território do Médio Rio Doce só para o conhecimento o fórum ele vai de Mariana até a Imorés ele é mais ligado aqui em Minas Gerais e é esse território mais concentrado aqui no Médio Rio Doce em torno de Baladares mas eu vejo os defensores e os promotores de justiça se empenhando muito vejo a preocupação do juiz nas falas dele que ele quer dar um fim nesse processo esse processo tem que ter um fim eu acho que tudo tem que ser um fim mas me preocupa muito quando o fim que ele vislumbra quem tem que abrir mão são os atingidos em momento nenhum eu vejo a fala dele que dá um fim recuperando o Rio Doce tirando os rejeitos que estão concentrados nas barragens principalmente em Candonga a cada ano que vem uma grande enchente essa lama tóxica esses resíduos entram nas casas das pessoas entram nas terras das pessoas a penúltima enchente que teve ano retrasado foi pior aqui no território de Baladares que quando do rompimento da barragem porque a água junto com esses rejeitos eles foram o alcance dele foi muito maior do que quando do rompimento da barragem então atingiu terras que ainda não tinham sido atingidas aí quando eu chego com esses resíduos a próprias estações de tratamento de água como o sai aqui de Baladares a Copasa o sai de Replendor e outros eles falam mesmo que quando vem as fortes chuvas a turbulência do rio é tão forte eles tem que tratar a água com tão forte oferecido pela Renove então está claro que o rio o problema está aí em vez de combater esse problema não a solução é dar um valor ao atingido e o atingido assina a quitação total que ele não tem mais direito nenhum recentemente houve um comentário por parte de uma advogada que até é orientada pelo juiz Mário de que seria possível aqueles que estão assinando quitação total ter algum direito a Fundação Renova agora recentemente soltou uma nota que isso é boato e quem assinou a quitação total não terá mais direito nenhum daqui pra frente aí chega no fórum chega até nós né sucras pedido desespero tem um senhor interessante nos procura colocando um pouco a situação dele dizendo que ele recebeu o dinheiro da Renova eles não tem noção de fazer com o dinheiro comprou um carrinho e foi reformar a casa ao reformar a casa nem chegou na metade o dinheiro acabou aí ele vendeu o carrinho abaixo do valor que ele comprou pra tentar terminar a casa ainda não conseguiu terminar a casa e veio pedir ajuda pra ver se a gente consegue algum recurso pra terminar a casa e agora ele não sabe o que fazer não tem mais rio né a terra dele não dá pra plantar não dá pra pescar e o que ele vai fazer o outro caso aqui no São Tassito um pescador recebeu o dinheiro separou da mulher uma outra mulher acabou o dinheiro a outra mulher separou dele e agora ele tá sem dinheiro sem mulher sem família e vai morar na rua né e assim são muitos e muitos casos então os promotores de justiça defensores de justiça tem que estar atento com tanta injustiça que tá sendo cometida na vacina do Deus e aí o fórum quando se reúne e cada vez mais o número de comissões atingidos né comparecem às nossas reuniões pedindo socorro pedindo socorro a quem eles vão pedir socorro aí é toda uma articulação que foi feita nos preocupa muito nesse manifesto que o fórum colocou né toda uma articulação puxada isso é um fato eu coloco que é puxada orquestrada né é a partir dos advogados não vou dizer todos tem advogados bons tem advogados que estão aqui no fórum lutando né reivindicando mas muitos advogados com atingidos uma parte dos atingidos é trabalhando pra desmoralizar a força tarefa defensoria pública os promotores de justiça até porque nesses seis anos eles falam claramente que quem dependeu né da justiça dos defensores dos promotores não conseguiram nada agora o juiz tá oferecendo mas eu vejo que o que tá sendo oferecido através do novo sistema indenisatório de difícil comprovação que na verdade né quem tá aderindo a maioria são de fácil comprovação isto nos preocupa muito enquanto entidade de instituições eu também sou membro do grupo de trabalho da ecologia né integral e mineração da CNBB Leste 2 a gente tem conversado muito nessa comissão a preocupação que aconteceu né do acordo do acordão lá em Brumadinho que pra muitos é modelo né e terem prazer para o território da Bacia do Rio Doce e o que nos preocupa é começar uma repactuação com os mesmos atores que fizeram todos os acordos até agora os mesmos atores podem ter mudado pessoas mas enquanto instituições são as mesmas né tava o governador do estado os governadores tava o governador federal tava a justiça tava todos né deputados tava todos aí agora vamos fazer uma repactuação porque não funcionou me lembro quando foi proposto o TAC governança eles fizeram uma visita aos territórios vieram aqui também né no território nos ouvir enquanto fórum e nós enquanto fórum questionamos o TAC governança que não funcionaria que é um processo muito burocrático pra se colocar em prática né mas ao final foi nos pedido um voto de confiança nós temos um voto de confiança abraçamos e trabalhamos muito aqui no fórum que as pessoas aceitassem o TAC TAC GOV né e foi o que nós já prevíamos o tamanho da burocracia e o interessante é que a medida que o TAC GOV avançava em alguns aspectos atingidos também se organizavam pra reivindicar seus direitos nas reuniões do CIT do comitê interfederativo e das câmaras técnicas tendo realmente voz pressionando nos pontos que eles começavam a avançar a renova e judicializavam hoje são 13 eixos que se dizem prioritários estão lá há mais de dois anos na gaveta do doutor Mário e que não não se toma posição aí se fala de uma repactuação sem se preocupar com que ou desconhece os fatos né ou não querem enxergar a realidade do que está acontecendo quando vem o novo sistema indenizatório proposto pelo juiz ele coloca como cabeça vai puxar o processo advogado qualquer atingido entrar tem que ser advogado ele não está errado nessa posição dele por quê porque depois o atingido não poderá dizer que ele foi enganado por quê porque ele foi orientado por um advogado mas quando o juiz no despacho dele ele já coloca para um advogado né de uma região 400 mil de honorários fora os percentuais que a advogada vai receber de cada atingido tem advogado recebendo 10% tem advogado recebendo 20% tem advogado recebendo 30% isso aguçou o interesse de muitos escritórios de advocacia que começaram a circular por todos os territórios a busca a caça mesmo de atingidos aí você tem atingidos que resistem a isso resistem essa forma dos advogados atuarem né e atingidos que já aderiram já aceitaram porque eles querem receber quem não quer receber alguma coisa na verdade as pessoas não sabem muitas delas não tem conhecimento que aquela assinatura de quitação total ele não vai ter direito a mais nada né e muitos são convencidos pelos advogados nos assusta quando chega aqui por exemplo o Itabaladares que ainda não acho que são 23 comissões de atingidos locais eles resistem ao novo sistema acho que é só Valadares e se eu não me engano consideram pena que ainda resistem que não entraram ainda aí é assustador Beatriz e demais que estão aí promotores de justiça defensores de justiça chegou até nosso conhecimento aqui no fórum eles vêm nos pedir ajuda também né quanto membros de entidades instituições e tem várias que participam do fórum que quatro escritórios de advocacias diferentes aqui da cidade de Valadares cada um né um é de Aymorés o outro é da Z19 o outro parece que é de Baixo Guandu a outra parece que é aqui de da região de Inac quatro escritórios cada um criou a sua comissão e todos pleitearam ao juiz a inserção do território de Valadares no novo sistema indenizatório e a comissão mesmo criada pela instituição de justiça né desde o início que foram 23 passaram o carro de som aqui através da da força tarefa com o fundo Brasil de Direitos Humanos que essas comissões que depois criaram uma comissão no território de Valadares participam da reunião do CIF participam das câmeras técnicas participam de tudo né eu acredito que até o juiz tenha esteja escutando sim parece que ele teriam já dois escritórios né que já pleitearam e agora ele responde aos outros escritórios segundo temos informações né que ele quer mais detalhes o porquê que eles estão pleiteando né aí chegou agora a Joelma e a Lana da comissão aqui de Valadares dizendo que que orientaram a esses quatro escritórios se juntarem juntarem as quatro comissões também fazer um pleito único né e em momento nenhum a comissão do território de Valadares daqui né dos aqui diz que lutam desde o início desse processo todo dos acordos né foi chamado para uma conversa ou receber uma resposta do juiz e segundo informações nós temos já mandaram notificações né questionamentos denúncias até com áudios do que os advogados estão fazendo aqui no território de Valadares em momento nenhum eles receberam um convite ou uma resposta do doutor Mário então isso preocupa quando o juiz escuta um lado e não escuta o outro lado quando há uma disputa territorial entre os atingidos né então isso as empresas acho que estão muito felizes acho que estão bem realizadas aqui na Bacilha do Doce porque a nosso ver enquanto fórum enquanto escutando os atingidos escutando alguns advogados escutando alguns movimentos fica claro para nós que ainda quem está pautando né quem está pautando o processo do Doce são as empresas elas que estão pautando nós não queremos assessoria técnica judicializamos fica lá engavetado nós queremos fechamento do cadastro não pode ter mais cadastro judicializa fica lá engavetado então nós aceitamos entrar na repactuação se tirar o processo 155 bilhões e também retirar o processo de extinção da renova aí vai tira o 155 bilhões tira o processo da renova aí quer dizer parece fica claro para nós que as empresas estão pautando né todo o processo do Rio Doce aí nós começamos aqui né com as situações com redes com ONGs com as academias com os pesquisadores tentando entender todo esse processo com deputados entender todo esse processo que acontece aqui na Bacia do Rio Doce nos causa muita estranheza para você pensar numa repactuação precisaria antes de ver o que está acontecendo na Bacia e minimizar um pouco esses atritos esses conflitos o que nós estamos vendo enquanto fórum quando chama para audiência pública é que os advogados e nós ficamos sabendo que eles se reuniram os advogados que estão apoiando e defendendo o sistema nóvel né junto com o juiz eles querem um fim isso tudo e o fim é tirar a resistência dos atingidos é que a maioria assim da quitação total aí não temos resistência nenhuma podemos fazer o que quisermos com o Rio Doce com os resíduos que estão lá com a coitada da Maria Célia e outros igual a Maria Célia Joelma Pavuna e tantos outros aí na Bacia do Rio Doce esses estão mascaros esse eu fico com pena mesmo né se tudo caminhar do jeito que vai aí nós começamos a ter uma audiência onde os advogados ligados ao sistema nove eles entram nas audiências fazendo a sua defesa e os outros aí o risco do acirramento ser ainda maior aí vem falar em repactuação né quando os governadores estão preocupados em conseguir algum recurso nada contra porque eu acho que o Estado também foi prejudicado mas quando os recursos passam a ser mais importantes né me assusto me assustou muito assustou todos nós dentro do fórum quando advogados deputados fazendo propagandazinhas do recurso que foi para todos os municípios lá de Barra Longa como foi defesa da parte deles e os atingidos gente e o e o e o e o e o e o e o e o e o e os atingidos que estão aqui né então foi foi feito né o fórum fez esse esse manifesto com as preocupações né que elas elas são muitas elas não são não são poucas né que o que aconteceu em Brumadinho que o dinheiro não sirva para promover políticos que não sirva para promover o estado os governadores o ano próximo é o ano eleitoral o ano de eleições fico muito preocupado com isso né quando eu me lembro de uma reunião do CIF que o governador Zema é compareceu e tirou uma foto né com os atingidos no outro dia saiu estampado né no jornal do estado né que o governo do Zema tá sensível teve a verão do CIF mas em momento nenhum eu vi o governador chamando uma comissão de atingidos para conversar como eu não vejo também o fórum não vê também os prefeitos chamando né os atingidos para um diálogo ver o que o município pode fazer como eu não vejo no fórum dos prefeitos também né a maior preocupação sendo a questão do meio ambiente do Rio Doce e dos atingidos cada um buscando né os seus seus interesses a solução das limitações de recursos seus municípios têm seus estados também têm né então quando o interesse maior de um juiz é dar um fim na causa sendo que esse fim é dando um pequeno recurso um pequeno valor a cada atingido para que eles assinem um documento que agora não terão direito a mais nada ficará muito barato para as empresas aí eu posso dizer como o fórum sempre tem dito aqui que o crime compensa compensa continuar né extraindo minérios de ferro usando a tecnologia mais barata por quê? porque se acontecer do rompimento já temos um modelo do Rio Doce um modelo de Murmadinho os acionistas receberam mais depois dos rompimentos os lucros das empresas aumentaram depois do rompimento então se acontecer outro morrer em gente morrer a fauna flora não tem problema porque o custo de um crime desse de um problema desse ele vai ser menor do que o lucro que nós temos continuando a extração do jeito que ela é feita né aí nos preocupa nesse pensamento muitas coisas envolvendo a questão da mineração mas hoje a nossa ação enquanto fórum permanente em defesa da vacina do doce é ajudar que a voz dos atingidos elas cheguem às autoridades né é fazer a denúncia as denúncias que achamos serem pertinentes questionar né essa repactuação que novamente ela está sendo feita dentro de gabinetes eu sei das dificuldades nós em fórum reconhecemos às vezes conversamos aqui deve ser muito difícil para os promotores de justiça defensores autoridades o CNJ a quem nós vamos chamar né os atingidos para conversar porque agora tem os atingidos ligados ao juiz tem os atingidos ligados ao movimento tem os atingidos que são independentes quais os atingidos nós vamos chamar para dialogar para compor a mesa sei que não é tarefa fácil sei que o desafio é muito grande mas do mesmo jeito que encontram tempo para trabalhar discutir reunir e aprofundar a repactuação como criaram também todos os os TETACs os TACs GOB deveria se preocupar com o que está acontecendo na Bacilu doce esses 13 eixos que foram judicializados pelas empresas eles teriam que dar uma solução a esses eixos que foram judicializados se eles foram judicializados e está lá na mesa de juíza mais há dois anos como um eixo prioritário em dois anos não sai da HV não são prioritários não são prioritários né as academias a professora Lúcia não sei se ela terá fala eles fizeram estudos aí da questão da Bacilu doce assustador da água a gente vê aqui gente com problemas de pele com problemas de saúde problemas respiratórios né de problemas de ferro no sangue e isso aumentando né aqui na bacia enquanto a Renova também tem seus lados que falam que o Rio Doce está sendo recuperado que não tem problema nenhum está tudo tranquilo aí outro problema que é a guerra de laudos já existente na Bacilu doce onde nós vamos parar e agora fala da repactuação e nos preocupa muito essa repactuação né aí vamos abrir para os atingidos nas audiências públicas aí na audiência pública é atingido falando de um lado a favor de X o outro falando a favor de Y e um brigando e o acirramento aumentando entre atingidos na Bacilu doce eu sinceramente sinto muito né pela uma Maria Célia pela um Paguna pela uma Joelma né pela uma Silvana por tantos guerreiros que eu escuto que nos procura né pedir o socorro que eu sei que pedem também a defesoria pública pedem aos promotores de justiça tentam conversar com o juiz mas a situação ela está se agravando né ainda vem com a pandemia né que os advogados não respeitaram foram agressivamente a Bacilu doce aqui em Valadares nós acompanhamos oferecemos né ajudamos alguns atingidos até com com cestas e um baixo chamado pastorio Canaã reunimos com um grupo lá e a senhora falou assim ah chegou uma secretária da advogada aqui e agora é para nós entrarmos nesse novo sistema que vai abrir aqui Valadares aí ela falou que tem que ser lavadeira falar que eu sou lavadeira assinalar que eu sou lavadeira ah me falar que eu tenho que ser pescador então os advogados se induzem para assinar no documento e o próprio juiz falou eu tenho consciência isso eu escutei dele tá gravado eu tenho consciência que muitos que tem direito não receberão tenho consciência que muitos que não tem direito receberão né mas é muito complexo o processo nós temos que dar um fim nisso mas em momento nenhum o fim é resolver o problema do Rio é tirar né os rejeitos que estão lá para que não aconteça no futuro o fim que eles estão tem clareza é que convencer com algum valor que todos assinem a quitação total e não tem o direito de cobrar mais nada nem do meio ambiente né nem das empresas nem do Rio nem do Estado nem de ninguém né então tem que se virar por conta própria e daqui a pouco pode fechar renova pode né sem preocupação nenhuma então tudo isso foi colocado no manifesto nos preocupa nós vamos continuar aí apoiando né aos atingidos estão resistentes ainda tem um bom grupo resistente ainda né essa resistência é que mantém viva a luta deles porque se não fosse esses guerreiros que estão aqui hoje né que estão falando aqui que estão participando aqui hoje os movimentos que muitas vezes são criminalizados é assustador quando a gente escuta escuta não ler o despacho do juiz né que tem atingido sendo induzido por grupeiros radicais o juiz escrevendo isso então fica claro que ele tem lado né isso nos assusta muito nada contra o juiz com todo respeito consideração que temos por ele ele está querendo acertar mas nós estamos vendo que a forma que ele está querendo acertar está muito equivocada ele tem que vir até a bacia para poder entender parece que ele veio uma vez na bacia mas né uma visão aérea passou né de avião olhando a realidade e a realidade que talvez chega para ele não é a realidade ele deveria ouvir o outro lado para entender o que está acontecendo na bacia do Rio Doce né a questão da depressão é muito grande né a ansiedade muito grande a quantidade de remédios que esse povo agora estão dependendo deles é assustador quem está aqui na bacia Beatriz Serqueira né promotores defensores né pesquisadores que também né estão aí na bacia nos assusta muito nos preocupa muito mas o fórum vai continuar aí firme na luta dando voz e sendo voz aos atingidos eu agradeço pela oportunidade desculpa por ter me alongado então nós que agradecemos sua presença e participação aqui conosco eu convido agora o Luiz Otávio Milagres ele é secretário adjunto da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão que aqui está representando a secretária Luísa Cardoso Barreto Luiz Otávio agradeço a sua presença conosco e te passo a palavra para as suas considerações muito obrigado deputada Beatriz me ouve por gentileza sim Obrigado deputada Beatriz Serqueiro na sua na sua pessoa cumprimento todos os membros da mesa todos os parlamentares da Assembleia cumprimento pela realização da audiência queria cumprimentar também a Letícia a Maria Célia a Helena o Elton que nos antecederam aqui os nossos colegas da AGE o Lissandro e o Danilo é senhores eu acompanhei as exposições e as considerações de vocês acho que cumpre fazer algumas ponderações assim o governo de Minas foi convidado a participar desse processo de repactuação na verdade ele é liderado pelo CNJ o governo de Minas é uma das nove instituições que está que foi convidada de alguma maneira a debater nós temos também apenas assim para ficar todos com esse registro defensoria pública de Minas Espírito Santo e da União o governo federal o governo Espírito Santo o Ministério Público Federal de Minas e do Espírito Santo e qual que é a motivação que me cabe colocar por parte do governo de Minas para participar desse processo a motivação é o descumprimento das obrigações para a renova e das empresas essa é a motivação o descumprimento hoje tanto na área ambiental quanto na área socioeconômica das obrigações previstas nos atuais acordos no TETAC e no TETAC e outra os dados ainda não são precisos mas assim a gente tem em torno a gente não não chega a 50% de cumprimento das obrigações nem da parte ambiental nem da parte socioeconômica então e é interessante porque a governança atual ela é tão burocrática a Letícia falou desse ponto o Elton citou isso também ela está tão burocrática que as decisões são tomadas elas não são cumpridas então boa parte das decisões do CIF não são cumpridas vai para a renova tem um conselho da renova que é composto pelas empresas basicamente não cumpre as decisões do CIF e mais a renova ainda joga na judicialização ainda judicializa e efetivamente o que a gente tem é a reparação não acontecendo então a motivação que nos move a participar desse processo é o descumprimento das obrigações da renova e das e das empresas como um todo nós participamos semana passada eu vejo um um pleito importante dos dos atingidos que nos antecederam aqui de participação no processo a defensoria e o ministério público tem organizado em conjunto com o CNJ um conjunto de audiências públicas teve uma algumas semanas atrás existem outras programadas eu acho que esse processo pode e deve ser aprimorado e eu acho que a defensoria e o ministério público são atores importantes nesse processo de definição desse mecanismo de escuta e participação não sei se o CNJ está aqui presente eu acho que o CNJ é um ator muito importante ele está liderando salvo engano a deputada no início ela listou os convidados da audiência eu acho que eu vi o CNJ como convidado também e acho que é importante a presença deles porque eles estão liderando esse processo portanto eles têm condições de tomar decisões a esse respeito e o governo de Minas vai estar presente em todas as mesas que ele for convidado para repensar essa repactação nós temos que simplificar essas instâncias e esse grau de burocracia que o acordo atual determina a gente viu que o resultado dele é muito ruim ele abre brecha para as empresas e para a Renova não cumprir as obrigações então esse é o nosso intuito de agilizar esse processo de simplificar esse processo e estamos juntos com as defensorias e o Ministério Público e os Ministérios Públicos para conceber um formato de cumprimento de obrigações que acelere esses processos então eram essas as considerações e eu fiz aqui anotações de todos os atingidos do que é importante para eles que estejam contidos nessa repactação e o governo de Minas vai ser um parceiro de vocês para que isso conste nesse possível novo acordo que se está se buscando obrigado Luiz Otávio nós agradecemos sua presença conosco de fato o Conselho Nacional de Justiça foi convidado e até o momento não enviou nenhum representante eu vou pedir para verificar se houve alguma justificativa da ausência mas convidado foi a nossa expectativa é que estivesse conosco para que possa fazer a escuta e trazer o posicionamento e o diálogo ao poder legislativo porque afinal de contas o crime da Vale Samarque BHP aconteceu aqui em nosso território poder legislativo cumpre um papel importante e portanto nós ainda aguardamos a presença do Conselho Nacional de Justiça eu vou chamar agora o Paulo César Vicente que é promotor de justiça e coordenador da Coordenadoria de Inclusão e Mobilização Sociais do Ministério Público do Estado de Minas Gerais a quem agradeço a presença e na sequência Carolina Mota Ferreira que é a defensora pública do Estado de Minas Gerais o Paulo César está conosco virtualmente agradeço a presença e passo a palavra para trazer suas contribuições ao debate boa tarde a todos me ouve deputada sim gostaria de cumprimentar deputada Beatriz todos os atingidos estão aqui presentes a pessoa da Simone que eu vejo aqui na minha tela os representantes do Poder Público o Hélio que também vejo aqui na tela e cumprimentar a Carolina na pessoa da Carolina cumprimentar também os representantes da Justiça aqui presente dizer que pedi desculpas inicialmente deputado eu tive uma dificuldade meu assessor acompanhou a reunião eu estava numa audiência eleitoral e cheguei a pouco não tive o prazer de ouvir a fala dos atingidos que é sempre muito importante para todos nós mas o meu assessor me passou um resumo dos fatos e eu queria dizer o seguinte que o Ministério Público de Minas nesse processo de repactuação do caso de Mariana do rompimento da barragemina de Mariana o Ministério Público de Minas atua junto com as instituições de justiça uma espécie orientação do procurador geral uma espécie de reciprocidade da mesma forma que as instituições se irmanaram principalmente o Ministério Público Federal no caso de Brumadinho esteve junto conosco durante todo o processo nós também estamos dentro dessa complexidade desse caso tentando apoiar as demais instituições numa melhor condução desse processo isso também é um processo que é conduzido como Luiz Otávio disse pelo CNJ as regras são do CNJ nós estamos lá o que nós tivemos cuidado e fomentamos nós estamos desde fevereiro na nova gestão do Dr. Javas participando de diversas reuniões com expertos para tentar compreender essa complexidade e poder colaborar o que nós fomentamos e fomos acompanhados por as diversas instituições de justiça foi a realização de audiências virtuais infelizmente que não são as melhores mas o que a pandemia nos permitiu fazer nós temos 12 reuniões ao longo da bacia razão disso eu conheço vários atingidos Maria Célia Simone Joelma que eu falo com ela quase toda semana são pessoas que realmente tem uma trajetória e conhecem muitos fatos melhor que muitos de nós até porque vivem na pele a situação da complexidade a situação das desavenças do território eu costumo dizer que os territórios estão em polvorosa muito conflito dos atingidos por causa dessa situação e nós ouvimos os atingidos durante essas 12 reuniões que nós fizemos também pensam que não é o ideal não é o suficiente na verdade nesse processo no estágio atual pouca coisa é o ideal nós estamos tentando fazer o máximo que a gente pode nós não temos infelizmente ainda assessoria técnica em todos os territórios é uma luta nossa na repactuação nós sempre estamos defendendo lá a participação dos atingidos mas num processo de mediação as situações são construídas em consenso então nós temos que combinar com todas as partes do poder público com as empresas é um processo na casa do CNJ nós também fomos convidados pelo CNJ então temos dificuldades mas nós estamos nos esforçando temos dialogado pessoalmente através da nossa assessoria com as ATIs que estão em campo principalmente com as ATIs que estão aqui no início na bacia em Minas com a Caritas com a Rosa Fortini com a EDA quando estava em campo mas com muita dificuldade ainda nesse processo as pautas que foram postas pelos atingidos nessas 12 reuniões que a gente realizou nós estamos defendendo elas lá mas como eu disse é um processo negocial estamos ainda em tratativas um pouco até distantes porque muitas vezes a gente não tem muita novidade porque o processo ainda está incipiente e as divulgações são feitas por notas do CNJ então não temos muita informação então não dá para você ficar chamando atingidos já fez tanta reunião aí durante as anos sem uma informação mais qualificada e adequada para falar mais do mesmo mas é sempre bom a gente ouvir na medida do possível quando surge alguma dúvida a gente troca informação com os atingidos tenta buscar mas é muito aquém do ideal para nós o ideal seria que nós tivéssemos já as historias técnicas em todos os territórios para estar dialogando nas comissões organizadas mas infelizmente ainda não temos isso o processo já foi judicializado essa questão das ATIs nós estamos aguardando a decisão do juiz que ainda não veio estamos tratando desse tema também com muita dificuldade na repacpação mas ainda não temos uma solução como me coloca à disposição coloca a coordenadoria de inclusão e mobilização social do Ministério Público à disposição dos atingidos a gente teve durante essas 12 reuniões notícias de muitas ameaças principalmente ameaças recíprocas entre esses diversos grupos diversas comissões que surgiram nós colocamos e fizemos questão de levar nessas audiências os promotores das comarcas no sentido de acolher esses atingidos que se sentiam ameaçados passar essas informações para o nosso caldo de direitos humanos para eventualmente incluir esses guerreiros essas pessoas maravilhosas principalmente essas mulheres aí que estão aí na tela também alguns homens mas que fazem a defesa do coletivo é muito bonito deputado a gente dialogar com esse pessoal e ver como é que eles estão engajados sabe o sonho do Ministério Público de Minas é que eu pudesse haver mais espaço de participação é isso que nós estamos defendendo e tentando lá no CNJ mas como eu disse é uma situação que tem que ser consensuada entre as diversas partes nós estamos então não depende só do Ministério Público mas na medida do possível nós estamos à disposição para estar dialogando com todas as partes para tentar buscar uma solução mais rápida mais efetiva para que o direito chegue mais rápido na casa das pessoas que já sofrem há tanto tempo agradeço e coloco a coordenadoria de inclusão e mobilização sociais do Ministério Público à disposição de todos os atingidos e atingidos para que se quiser dialogar diretamente com a gente sobre os assuntos nós estamos à disposição Obrigada agradeço a presença do senhor aqui conosco e convido a Carolina Morichita Mota Ferreira defensora pública do Estado de Minas Gerais que também está conosco virtualmente para que ela traga suas contribuições ao debate da nossa audiência pública agradeço a presença e te passo a palavra Obrigada deputada vocês me escutam? Sim Então primeiramente cumprimento a todas e todos os presentes aqui na pessoa da senhora e também das atingidas e atingidos que ouvimos e vamos ouvir eu tenho certeza absoluta concordo com a senhora todas as vitórias todas as conquistas desse processo saíram da luta coletiva da força e da participação do povo embora esse caso tenha muitas hipóteses muitos momentos de frustração muitas hipóteses que foram tentadas não foram concretizadas a gente vê a própria articulação do TAC Governança com a estruturação da participação das pessoas atingidas no sistema governança mas também a conquista das assessorias técnicas nos territórios que a gente não teve até hoje mas o que foi implementado certamente veio pela força das pessoas atingidas eu entendo que esse momento que nós estamos é um momento muito delicado quando se traz essa discussão da repactuação e do que a grande dúvida de se vai ser efetivamente possível um acordo que acordo vai ser possível e como as pessoas vão ser atendidas inclusive diante dos acordos passados que as pessoas não sentiram não viram concretizados os seus direitos e aí coloco como outros representantes de instituições colocaram aqui que a Defensoria Pública foi convidada a participar desse espaço de repactuação pelo Conselho Nacional de Justiça em conjunto com as outras instituições de justiça desde o princípio uma pauta muito central da nossa atuação tem sido a da participação social sabendo que as audiências públicas não são suficientes sabendo que nós precisamos de medidas melhores mais meios e mais instrumentos de participação mas fizemos essa busca de elementos em que as pessoas possam apresentar suas ideias apresentar suas vivências apresentar as suas demandas ali na presença de todos esses atores da negociação inclusive do Conselho Nacional de Justiça nós fizemos a proposta de que essas audiências fossem realizadas elas não estavam inicialmente previstas como parte do processo de repactuação e também estamos buscando outros meios de participação a gente faz reuniões o doutor Paulo César que falou antes de mim trouxe essas reuniões que as instituições de justiça defensorias e ministérios públicos fizeram com os territórios e essas 12, 13 que ele fez menção na fala dele foram agora já com o início do processo de repactuação mas durante o ano de 2020 a gente fez pela defensoria pública o maior número de reuniões com os territórios que foram possíveis e antes da pandemia percorríamos o território com frequência para que as pessoas tivessem esse contato direto e eu inclusive acredito que o contato direto com o território estar no local pisar no local é uma parte essencial da formação das negociações além da participação das pessoas a gente vê a realidade do que aconteceu no território do Rio Doce e eu digo porque eu estou perto de completar três anos em atuação pela defensoria pública nesse caso o aprendizado que eu tive em todo o território vendo a casa das pessoas com elas me apontando onde o Rio chegou me apontando onde elas tinham uma criação e já não tinha mais é uma coisa muito viva na minha memória então eu tenho uma grande preocupação e entendo o peso e a responsabilidade que é estar na mesa para a defensoria pública a participação é sempre um elemento essencial porque quanto mais as pessoas estiverem envolvidas mais fácil é o processo decisório porque a gente sabe o que eles querem e a gente sabe o que eles precisam e esse processo é um processo que tem que atender o que as pessoas querem e o que elas precisam o direito precisa se amoldar infelizmente nós temos as nossas limitações de atuação não é a defensoria que determina como vai ser o processo a gente participa das negociações sabendo também que existe a possibilidade de que nem tudo saia da forma que nós colocamos mas coloco também para vocês que estamos num estágio ainda bastante preliminar em que uma das grandes pautas de discussão tem sido a necessidade de apoio técnico apoio multidisciplinar de acesso a informação de mobilização nos territórios a gente não fala às vezes a gente fala da participação sem falar da mobilização com seis anos as pessoas estão desgastadas Maria Célia fez menção aqui ao adoecimento né mental que as pessoas sofrem então o processo de mobilização e aqui a gente tem grandes parceiros né o Wellington falou que é um grande parceiro nesse processo Letícia com o movimento dos atingidos por barragens é outra grande parceira os atingidos as lideranças que se colocam à disposição depois de seis anos com tanta dificuldade também são essenciais para a gente conseguir garantir esse processo de troca né o que acontece lá e o que está acontecendo nos territórios de verdade coloca aqui todo o empenho da Defensoria Pública em potencializar esses instrumentos a Defensoria e eu estamos sempre à disposição das pessoas atingidas por todas as formas que forem possíveis entendo até a grande dificuldade nas audiências públicas que tem sido realizadas com o Conselho Nacional de Justiça porque a plataforma não é algo simples né o sinal de internet a gente sabe que em Minas Gerais não é uma coisa tão simples eu às vezes tenho dificuldade de internet aqui em Belo Horizonte imagina as pessoas que estão nos distritos e zonas rurais do interior de Minas Gerais na Bacia do Rio Doce a gente tem se empenhado inclusive em auxiliar os atingidos em entender essa plataforma antes das audiências públicas para que haja alguma tranquilidade na hora de se manifestar recebemos a manifestação de um desconforto né não só com o pouco tempo cinco minutos mas que na audiência passada os especialistas tiveram um tempo mais amplo do que as pessoas atingidas levamos essa pauta ao CNJ de que é importante ter as pessoas atingidas a valorização das pessoas atingidas nesse processo de escuta qualificada de fala de negociação de repactuação e mesmo após repactuação no acompanhamento de tudo aquilo que vai ser realizado embora a gente ainda não não saiba exatamente o que vai ser como vai ser realizado né então conseguimos essa adequação e tenho as mesmas preocupações acho que tivemos conquistas como o programa de transferência de renda rubricas que ficam resguardadas para participação desenho construção de projetos pelas pessoas e comunidades atingidas estamos muito atentos a isso também ao aprendizado do que foi positivo e do tratamento e conquista de direito das pessoas que já tem algum precedente negocial né a gente sempre quer fazer melhor do que o que foi feito antes aprendendo com que foi vivendo agradeço de novo muito obrigada acho que a Carolina já estava nas considerações finais dela eu vou passar agora convidar para fazer uso da palavra primeiro agradecer a defensora pública do estado de minas gerais Carolina que contribuiu conosco no debate eu vou chamar professora e pesquisadora da Universidade Federal de Ouro Preto professora Dulce Maria Pereira para suas considerações e na sequência eu vou convidar Simone Maria que é da Comissão dos Atingidos de Barra Longa para trazer também sua contribuição professora Dulce um prazer tê-la aqui conosco a senhora a palavra para suas considerações empresada deputada Beatriz Serqueira eu quero cumprimentá-la e ao cumprimentá-la cumprimento todas as autoridades presentes também quero cumprimentar o Juscelin que é do Movimento de Atingidos por Barragens e ao cumprimentá-lo eu cumprimento todas as pessoas que lutam e que constroem a diferença no processo de tentativa e de busca de reparação integral das pessoas atingidas não só na Barreira do Rio Doce como em todo nosso país quero cumprimentar também eu vi aqui a Simone Silva e em nome dela cumprimentar todas as pessoas atingidas sobretudo as mulheres atingidas bem deputada primeiro é importante parabenizá-la por essa iniciativa uma vez que há uma ausência e um déficit de ação do legislativo sobretudo do legislativo mineiro em relação a essa situação dramática vergonhosa que vivemos não só na Bacia do Rio Doce como também para o Peba em outras regiões sem dúvida alguma mas sendo Minas a potência política e a potência econômica que tem de certa forma com a extração de minérios suportado a economia nacional principalmente em momentos de crise é inadmissível que ainda estejamos no estágio em que estamos em relação à realidade das pessoas atingidas pela Samarco Vale BHP na Bacia do Rio Doce eu uso aqui falar um pouco eu não tenho autoridade não estou eu não tenho a legitimidade atribuída para falar em nome das pessoas dos pesquisadores e de cientistas mas eu vou usar fazê-lo porque eu me lembro de encontros havidos com outras e outros pesquisadores logo ainda no mês de novembro de 2015 quando pela experiência e dali para frente a partir de pesquisas identificamos não apenas os problemas como também as possibilidades de reparação à natureza e as possibilidades de reparação às pessoas e alguns de nós desenhamos cenários e os cenários eram exatamente o pior cenário era exatamente o cenário que a gente vive hoje o que o Wellington falou do da guerra de laudos mostra de forma dramática a quem servem os grupos mas principalmente como as corporações negam desqualificam e tentam esconder o que a ciência disse e diz primeiro 55 milhões de metros cúbicos expandidos e ampliados por toda a água por daquilo que foi encontrando pelo caminho da pCH de bicas nós vimos o que aconteceu com candonga isso não é brincadeira e os impactos geoquímicos geofísicos biológicos são impactos superiores ao impacto causado por muitas guerras então quando pesquisamos o solo os particulados do ar as plantas o leite a carne aquilo que nós encontramos não é brincadeira o ferro o arsênio o arsênio potencializado pelo ferro e todos os outros o mercúrio não é e todos os outros elementos encontrados ali obviamente causam as doenças que a gente vem encontrando como relatadas obviamente causam o aborto de pessoas e de animais obviamente aquele como bem foi dito aqui não é aquela quando essa lama com os resíduos da mineração e outros componentes solidifica é óbvio que ela vai acabar com a capacidade de reprodução principalmente das plantas então essa realidade é dramática ela é uma realidade dramática e é vergonhoso que a ação dos poderes ainda seja tão tímida e principalmente tão comprometida com os interesses das corporações com os interesses das empresas é inadmissível que o judiciário por ações superpostas e interesse das empresas haja como está agindo a vara cível o direito cível na bacia e várias e vários de nós identificamos e diagnosticamos espalhando covid construindo a fragmentação entre atingidas e atingidos isso é crime é desmobilização de um conjunto social para fragilizá-lo a retirada de direitos constituídos isso causa doença isso mata as pessoas mata a alma das pessoas como é que as pessoas podem viver no Brasil olha que vergonha para a nossa para toda a nossa a nossa área é é da jurídica olha que vergonha como é que se retiram direitos constituídos constituídos quer dizer como é que se diz para uma pessoa que ela tem que assinar que ela vai receber um valor x e que ela não pode nunca mais reclamar porque ela perdeu direitos então esse é um processo sério é um processo dramático não só as doenças encontradas mas também já está publicado aquilo que foi encontrado no solo a gente fala do coronavírus mas a gente encontrou adenovírus onde há metais metalóides e e rejeito humano isso é tese de doutorado aprovada já então é uma realidade perversa dramática e que precisamos entender bem dizia o presidente Nelson Mandela em política a ingenuidade mata os justos então nós não podemos ser ingênuas ou ingênuos o interesse das corporações está sendo absolutamente atendido nesse processo de ruptura dos pactos faz um pacto rompe outro pacto porque o objetivo é esse o objetivo é ocupar o território e o objetivo é sobretudo não admitir a reparação integral para que não se firme a jurisprudência e não só vale se a Marco e BHP como outras grandes empresas no caso de desastres sociotécnicos desastres sociotecnológicos como esse tenham a obrigação da reparação integral é o que está acontecendo é utilizar todos os meios todos os meios para que a reparação seja evitada fragmentada e sobretudo para que além da ruptura das redes que existem no território além dessa ruptura para que as comunidades porque o grande elo e a força e o que fez com que as pessoas não morressem de tristeza de abandono porque a sua vida olha nossos estudos mostram o que a fragilização econômica das pessoas o quanto as pessoas ganham menos como as pessoas não têm tempo o uso do tempo é todo o ataque moral e o adoecimento em função do ataque moral e a gente pode dizer conhecendo os elementos químicos que estão nos particulados do ar alguns deles que eram utilizados inclusive para enlouquecer as pessoas nos processos do nazismo não é nós podemos dizer que tudo isso agravado por essas contaminações que são expandidas expandidas porque a medida que chove a medida que o rio faz seus movimentos a medida que há a bioacumulação porque um peixe come o outro peixe porque o ser humano come esse peixe a uma bio maximização da contaminação a medida que isso acontece o risco se expande e deputada nós não podemos aceitar a vergonhosa afirmação que não é possível retirar essa lama do leito dos rios nós não o Brasil tem uma engenharia robusta a mineração sabe o que é uma engenharia de qualidade essa necro engenharia engenharia para a morte que é executada e realizada não só na bacia do rio doce mas nós vamos falar especificamente da bacia do rio doce não é essa engenharia para a morte é ferramenta para a implementação dessa estratégia de não reparação e é vergonhoso eu vou dizer para os técnicos para os engenheiros para os cientistas brasileiros é vergonhoso olha é vergonhoso a gente chegar em um congresso e dizer olha a Vale diz que não pode retirar os rejeitos aí você olha o resto do mundo onde os rejeitos foram devidamente retirados porque interessava renaturalizar a área a eles não interessa porque o tamanho do crime será visível à medida que a área for renaturalizada a eles não interessa curar as pessoas porque interessa desqualificá-las dizendo que é coisa na cabeça delas e deputada essa assembleia legislativa não pode aceitar e eu digo tem que vir do estado de minas essa questão eu espero que isso não venha de outro lugar mas não pode aceitar que pesquisas sérias e não são aquelas feitas por nós e os nossos parceiros da Universidade Federal de Ouro Preto nós estamos falando inclusive de pesquisas que foram feitas para o Ministério Público e que estão sob segredo de justiça porque não se quer que as pessoas conheçam a realidade do seu território porque crimes são cometidos à medida que se diz que as pessoas podem comer os peixes e podem entrar nos rios e quem cometeu o crime não quer que se mostre que há o crime e isso não vai espontaneamente ser resolvido é impossível a solução espontânea na natureza então essas são questões extraordinariamente sérias eu sei que eu tenho um tempo reduzido mas há dois outros assuntos que eu gostaria de falar é inaceitável que haja uma política estadual de direitos para o direito dos atingidos e atingidas e que essa política não esteja sendo implementada que ela não esteja regulamentada é fundamental que essa política pela honra pela história pela nossa história pela honra dessas gerações que fazem essa história é fundamental que ela seja regulamentada senão ela também é papel morto desnecessária foi só um evento e um show para se calar as pessoas naquele momento outra questão que foi aqui maravilhosamente levantada eu acho que é preciso que dessa sessão saia um requerimento que garanta a constituição de uma comissão independente permanente da assembleia com uma participação digna das pessoas atingidas as pessoas não morrem só pelos contaminantes nem morrem só porque a sua vida acabou seus laços familiares acabaram as pessoas morrem também de tristeza porque não acreditam mais nos poderes ouça as pessoas sobre o que elas pensam do nosso judiciário ouça as pessoas sobre o que elas pensam dessas repactuações que atendem sobretudo o interesse das corporações a quem interessa hoje repactuar a quem interessa pacto feito dizia meu pai é pacto cumprido isso é uma questão ética é uma questão moral é uma questão de honra é uma questão de responsabilidade com a vida então deputada eu acho eu acho que eu espero que daqui hoje saia a organização de uma de uma de uma comissão permanente independente com participação de cientistas e de pesquisadores porque é nossa obrigação devolver aquilo que nós sabemos e que nós aprendemos porque muitas e muitos de nós aprendemos demais não só com as pessoas atingidas do ponto de vista metodológico sobre a realidade do nosso próprio território aprendemos muito mais sobre contaminação muitas e muitos de nós não sabíamos que a dispersão que acontece dos metais onde dizem que não existe existe e que os particulados do ar podem ser os principais causadores de muitas outras doenças muitas e muitos de nós aprendemos agora que onde há rejeito humano e onde há metais e metalóides há proliferação de adenovírus isso nem era conhecido quase que no mundo então devolver esse conhecimento é nossa obrigação assim a contribuição que nesse momento eu espero dar além de oferecer todas as pesquisas que nós produzimos e que podem ser necessárias não foi esta pessoa não foi só a Universidade Federal de Ouro Preto nós coordenamos um grupo amplo de pesquisadoras e pesquisadores hoje do Brasil e de outras partes do Brasil também mas sobretudo que haja um espaço honesto e verdadeiro de transparência que haja uma comissão permanente organizada articulada de forma independente por essa Assembleia e que conte com a voz necessária e fundamental das atingidas e atingidos com suas e seus parceiros as instituições que constroem inclusive capacidade e força para a continuação da luta porque as pessoas individualmente acabam por serem definhadas em um processo tão perverso e ainda que conte com a presença das cientistas e dos cientistas nós teremos condições de ajudar a provar como ocorre o racismo ambiental de forma articulada na bacia nós teremos condições de mostrar como a dispersão dos metais e metalóides ocorre causando maiores danos nós temos como explicar os abortos que ocorrem nós podemos mostrar o risco do leite e nós podemos aprender muito muito sobre como fazer ciência participativa então a política a ciência a força desse povo podem produzir mudanças necessárias éticas e que vão honrar minimamente a nossa trajetória nesse processo tão perverso que é que foi não só o desastre sociotécnico como a sua expansão cotidiana desse crime que se renova professora Dulce muito obrigada pela sua contribuição pelo debate nós apresentaremos aqui em forma de requerimento a sua sugestão da comissão independente constituída aqui na assembleia legislativa para o acompanhamento e as discussões em relação a essa repactuação só não faremos a votação nesse momento porque pelo rito da comissão a gente tem um momento próprio para a votação de requerimentos mas será votada em outra reunião da comissão de administração pública eu quero agora convidar agradecê-la pelo debate e quero agora então convidar para fazer sua contribuição às discussões a Simone Maria da Silva Simone que é da comissão de atingidos de Barra Longa e depois a Simone eu quero convidar o senhor Jandir também que é atingido pelo município de Periquito também para trazer sua contribuição ao debate Simone seja bem-vinda com a palavra para suas contribuições boa tarde a todos e todas meu nome é Simone Silva faço parte da comissão dos atingidos de Barra Longa faço parte do coletivo de saúde sou atingida pelo crime da Vale Samarco BHP e Fundação Renova sempre que eu falar eu vou citar Fundação Renova porque a Fundação Renova tem atuado como assessoria técnica da Vale Samarco e BHP todo mundo já sabe eu sempre disse isso ao longo desses anos que sempre quando eu tenho espaço de fala a Fundação Renova é uma máquina industrial de lavar o dinheiro dos atingidos então antes de eu começar a minha fala eu gostaria de citar um versículo bíblico que está em 1ª Reis 316 que fala quando Salomão foi julgar de quem era criança por que que eu vou citar esse versículo porque ele tem tudo a ver com a nossa realidade com aquilo que nós estamos vivendo Salomão era o rei e tinha duas mães e cada uma tinha a sua criança e uma delas quando foi dormir à noite não cuidou da sua criança não tomou cuidado matou o seu filho e quis pegar a criança da outra mãe que ficou vivo então elas foram levadas diante do rei para que o rei julgasse essa ação e Salomão muito sábio uma mãe dizia o filho é meu a outra dizia não o filho é meu ela é mentirosa o filho é meu ela está mentindo então Salomão muito sábio inspirado por Deus porque por mais que a gente estude que as pessoas tenham oportunidade de acessar as universidades as academias a maior o maior bom da inteligência vem de Deus então Salomão disse vamos fazer o seguinte vamos dividir a criança ao meio você fica com a metade e ela fica com a outra metade ninguém sai perdendo na história mas a mãe verdadeira falou não faça isso entregue a criança inteira a ela nesse momento Salomão viu quem era a mãe verdadeira e infelizmente ao longo de seis anos triste isso né gente muito triste ao longo de seis anos a justiça não tem atuado a favor das vítimas a favor dos atingidos vamos falar hoje de repactuação né em qual local da repactuação que está escrito punição aos bandidos punição para quem cometeu o crime eu acho já que vamos repactuar e até hoje os criminosos estão aí soltos viajando passeando né usufruindo de uma vida muito boa e os atingidos mendigando então vamos lá repactuação primeiro parágrafo da repactuação punição aos bandidos punição aos criminosos que cometeram o crime no dia 5 de novembro de 2015 e continua cometendo todos os dias não somente em Barra Longa não somente na bacia do Rio Doce a gente vê o crime repetindo e se repetindo para que nunca mais aconteça a gente já viu quantas vezes quando aconteceu o crime da Vale Mariana nunca mais para que nunca mais aconteça para que nunca mais se repita gente quantos já repetiram Brumadinho Congonhas Antônio Pereira e assim vai ah mas Antônio Pereira a rádio não se rompeu não Simone você está enganada Congonhas não se rompeu não ela não se rompeu fisicamente mas psicologicamente na vida das pessoas já se romperam há muito tempo as pessoas não vivem sabe as pessoas estão com o seu psicológico abalado que atingido depois de três anos à frente de uma luta sendo ameaçado todos os dias que eu creio que meus companheiros que já passaram já falaram né já vi o pessoal da justiça já falando falando sobre isso que atingido que tem psicológico que militante que liderança que consegue ter um psicológico depois de seis anos à frente dessa luta lutando por reparação lutando por justiça porque no Brasil infelizmente a justiça não existe a justiça só tem nome mas a justiça no Brasil ela funciona de forma de injustiça eu quero aproveitar aqui também para fazer uma denúncia meus companheiros que estão aqui junto comigo os que estão nos assistindo nós tentamos por várias vezes fazer uma reunião com a Daniela Maranhão e nós não conseguimos quem acompanha a luta dos atingidos da bacia do Rio Doce sabe que depois do Novell criou-se as comissões do bem e as comissões do mal as más comissões somos nós que continuamos resistindo pela reparação digna pela reparação integral e aquelas comissões que aderiram à plataforma que vai levando os atingidos a aderir a um processo de indenização que não é indenização que não é reparação foi apelidada pela 12ª vara de boas comissões e essas foram apelidadas de boas comissões nós tentamos por várias vezes uma reunião com a Daniela Maranhão foi enviada e-mail aí numa dessas ela respondeu ok nós vamos receber separados quatro atingidos da bacia para poder falar porque apesar dessa confusão toda nós que estamos apelidados de má comissão nós estamos bem unidos bem articulados a reparação não aconteceu não é porque nós não estamos organizados não é porque nós não lutamos porque lutar e resistir é o que o atingido mais faz ao longo de seis anos a reparação não aconteceu porque há uma máfia organizada ao longo da bacia então nós tentamos essa reunião com a Maranhão ela falou ok vamos receber os atingidos só que ela saiu de férias colocou uma outra pessoa para nos receber e quando nós fomos falar a pessoa que ficou no lugar dela só escutou um atingido saiu da sala deixou a gente no vácuo sem falar sem os outros atingidos falarem ah o que você quer fazer de denúncia simônica porque que as comissões que estão na décima segunda vara consegue fazer reunião com o Maranhão a qualquer momento consegue falar com o Maranhão a qualquer hora o que que tem de errado nisso gente alguém que está nos ouvindo aqui hoje esclarece para mim o que que tem errado será que é nós que estamos errado são os defensores que já falaram aqui hoje são eles que estão errados nós estamos errados e certo é só o processo da reparação que não reparam a reparação que tira direito eu acho que essa pergunta tem que ficar aqui hoje quem está certo todos que falaram aqui hoje todos todos que falaram em si todos estão errados e só o processo da décimo segunda vara está certo por que que você está dizendo isso Simone porque essas mesmas comissões conseguiram fazer reunião essa semana semana passou com a Daniela Maranhão e foi assegurado o direito de fala para eles numa audiência na audiência que vai ter agora no dia 6 ah eles não podem falar não podem falar sim mas só que o espaço de fala dessas audiências foram foram arrancadas por nós na marra na luta ninguém falou assim olha os atingidos vão poder falar nessa audiência que começou no dia 10 não ninguém nos ofereceu de livre e espontânea vontade nós pressionamos nós resistimos pressionamos a defensoria o MPF todo mundo que está aqui que conhece Simone sabe como que ela atua e os demais companheiros ao longo da bacia como que atua como que é o processo então eles conseguiram essa reunião com a Maranhão vão ter um espaço de fala eu já disse eles não podem falar Simone podem só que eles não podem usar esse espaço nosso de repacatuação criação da madrasta da madrasta que eu costumo dizer que é a madrasta para poder dizer que o novel é bom que o novel que a bacia inteira está feliz que o novel é mentira gente para com isso esse espaço tem que ser usado para poder levar pauta levar demanda da bacia eu não posso usar esse espaço para eu chegar e falar assim olha o processo da 12ª avária é maravilhoso esse processo é tudo de bom é mentira é mentira então a gente fica revoltado isso nos adoece porque todas as vezes que acontece alguma coisa assim isso nos adoece isso vai acabando com o nosso psicológico esse espaço tem que ser usado para as demandas governo de Minas um omisso Zema a única vez que eu vi Zema conversando com os atingidos nem sei se você conversou também que foi com o pessoal de Bento mas eu vi uma foto dele com os atingidos foi quando ele queria candidatar para governador de Minas eu vi ele postando uma foto lá com os atingidos de Bento Rodrigues nunca mais ele nunca abriu as portas para os atingidos saúde todo mundo sabe que a minha bandeira é saúde saúde no governo passado nós conseguimos avançar em algumas demandas na saúde conseguimos que as pessoas que já que as 11 pessoas de Barra Longa que já tinha feito o exame que deu contaminação que a família desses 11 tivesse direito a fazer exame essas famílias fizeram no governo passado e foi garantido que a gente teria tratamento medicamento o processo tinha que continuar só que Zema assumiu Zema não fez nada para os atingidos Zema nunca abriu a porta dele para nós agora eu me vejo aí de vez em quando ele numa entrevista repactuação que é isso gente repactuação se ele nunca abriu as portas se ele nunca conversou com a gente se ele não conhece a nossa demanda se ele disse que nós não fomos reparados porque nós escolhemos muito que nós temos que pegar arroz com feijão e ovo em vez de ficar escolhendo um prato melhor como que o Zema vai nos representar se ele não conhece a demanda dos atingidos se ele não deu conta de fazer o processo das pessoas que estão adoecidas que tem exames como que ele vai estar lá gente é preciso se vamos falar de repactuação falo mais devagar porque tem que falar repactuação se vamos falar de repactuação o que que deu errado na primeira no primeiro acordo não ter participação dos atingidos adianta fazer repactuação sem participação dos atingidos claro que não é outro erro ah é porque os atingidos não falaram ao longo dos seis anos que é isso nós falamos nós gritamos nós berramos nós nunca nos calamos tanto é que nós estamos sendo ameaçados de morte sabe a gente não tem vida normal mais gente olha a gente põe uma grade na janela da gente uma grade na porta a gente não anda à noite mais igual a gente andava a gente sai na rua com medo por quê? porque nós fomos apelidados de más comissão que nós estamos atrapalhando o processo da décima segunda vara você já pensou o que é que é uma justiça a décima segunda vara colocar a vida dos atingidos que acreditam e querem lutar por uma reparação justa em risco você já pensou o que é que a justiça coloca eu meus demais companheiros ao longo da bacia todas as audiências que eu falo todo mundo já sabe temos atingido fora do Brasil que correu para não morrer temos a companheira Joelma olha só a Joelma mora na rua tal número tal que justiça que é essa gente que coloca a vítima do outro em risco onde que aconteceu justiça alguém fala para mim ah gente vocês estão escolhendo demais vocês são oportunistas oportunistas são os advogados essa máfia que se organizou ao longo da bacia nesse processo do novel quero aproveitar aqui e pedir a Beatriz porque ela representa a nossa classe de atingidos representa também a nossa classe da educação vamos fazer uma CPI desse novel vamos fazer Bia vamos saber o que está acontecendo por que que as pessoas defendem tanto uma reparação que não é reparação olha o processo foi criado gente para quem tinha difícil comprovação ah tá as pessoas não eram reconhecidas tá aí o juiz faz um processo e as pessoas são reconhecidas mas como que as pessoas são reconhecidas ela tem que ter direito ao retroativo ao cartão emergencial retroativo mas se o juiz está sendo Deus maravilhoso e está fazendo um processo lindo maravilhoso para reconhecer quem não foi reconhecido por que que não reconhece direito por que que coloca a minha vida e a vida dos meus companheiros em isso quando nós dissemos que sabemos que não tem outro caminho o caminho é novel infelizmente gente não tem mas que ele traga direito que ele não venha para retirar direito que processo esse que você para ter direito você tem que abrir mão do direito presta atenção se isso está certo barra longa todo mundo conhece o processo de barra longa lutamos resistimos a novel mas a gente viu que barra longa não poderia segurar o novel ah Simone você não pode falar de barra longa a gente tem que falar da bacia no todo mas eu tenho que aproveitar esse espaço para fazer uma denúncia nós seguramos o máximo que nós podemos todo mundo conhece a matriz de danos de barra longa que né demonstra os danos dos atingidos construída pela nossa assessoria técnica que não temos mais que foi nos retirada mas a renova pode continuar lá com uma assessora técnica das mineradoras os atingidos já não podem ter a sua assessoria técnica temos a matriz de danos fizemos um documento lindo maravilhoso quando eu digo nós é nossa assessoria os parceiros todo mundo e enviamos para a 12ª vara pedindo para abrir o novel então já que não tinha outro caminho ah mas o juiz não aceitou não não aceitou porque foi feito pela comissão junto com a assessoria e não pode ter sabe o processo tem que ser feito pela máfia dos advogados não aceitou o nosso processo aí e a dois representantes lá da comissão por causa da pandemia a gente não pode sair de casa então a gente resguarda a vida porque todo mundo sabe que o atingido contaminado ele corre muito mais risco do que as pessoas normais no Brasil a pandemia não está brinquedo imagina nós que estamos todos contaminados com problema respiratório com problema de alergia aqui e ali pegar nós com todo mundo novo então a gente se educou cada vez que o nosso companheiro ia lá e voltava o juiz falou que não vai aceitar a matriz de danos não pode tirar a matriz de danos aí do processo do novel não aceitar vai ser igual na bacia pronto coitadinho da comissão né ó com a corda no pescoço tentamos resistir não vai aceitar a matriz de danos pronto abrimos mão da matriz de danos mas nós não vamos fechar o cadastro por que Barralonga não quis fechar o cadastro porque nós sabemos que tem várias pessoas que não não se cadastraram ainda não se cadastraram na não fizeram cadastro aí eu vou contar pra vocês a maior agora o golpe dos golpes que o Brasil né ultimamente só vive de golpe né temos um presidente eleito de golpe e assim vai sucessivamente então né aí apareceu uma outra comissão esse ano apareceu uma comissão uma outra comissão no Barralonga fizeram essa comissão aí por último o seu Mário falou assim olha você tem que provar quem que é a comissão se é vocês que estão no território desde novembro de 2015 ou se é a comissão da Helena vou dar nome pra lá que apareceu agora em acho que é março se eu não me engano nós temos que provar fizemos todos os documentos todos os parceiros o Ministério Público todo mundo que tinha de manifestar favorável pra provar que nós era comissão provou a gente não tinha que provar que todo mundo que sabe que nós somos comissão que somos nós que tomamos cacetada todo dia no território todo mundo sabe que comissão leva cacetada pronto quando ele viu que o nosso processo tava certinho bonitinho só aguardando a canetada BIC dele né todo mundo já sabe o que que BIC fez no Brasil então aguardando só o que que aconteceu fizeram uma reunião aqui em Barra Longa eu vou aproveitar meu espaço tá gente eu tenho que fazer essa denúncia porque é grave fizeram uma reunião onde duas pessoas que era da comissão se juntaram com a prefeitura com os vereadores que não participaram do processo ao longo de seis anos e assinaram um documento juntando a nossa comissão com a comissão da Helena só que a comissão não participou nós não concordamos com o processo das fake news porque tem muita comissão fake news ao longo da bacia nós não concordamos com a retirada de direito então ainda falaram assim olha conquista aí a comissão ficou enrolando o povo no território seis anos enganando o povo assessoria ficou seis anos quatro anos no território enganando o povo nós com questão de segundos resolvemos o problema fecharam o cadastro de barra longa estamos aí nessa bagunça não sabemos mais quem é comissão quem deixa de ser comissão visto que a nossa comissão não compactua com nada errado eu já disse várias vezes não queremos o nosso nome aparecendo nas mídias como bandido como fizemos coisa errada não queremos virar laranja no pé de limão é muita coisa assim então eu tenho que aproveitar esse momento para fazer a denúncia aproveitar aproveitar também que Bia é a nossa representante de Minas na área da educação dizer Bia que nós precisamos que nessa repactuação os profissionais da educação e os alunos que estiveram que estão ao longo da bacia igual assim as escolas que foram atingidas que esses profissionais e alunos tenham direito à indenização porque na nossa matriz de danos tinha mas nós fomos obrigados a abrir mão da matriz de dano então Bia que você interceda para que nessa repactuação tenha o direito a esses profissionais da educação por exemplo Barralonga os alunos nadaram no meio da lama os profissionais nadaram no meio da lama estudaram no meio da lama porque ninguém pensou em nenhum momento assim olha o crime aconteceu 5 de novembro foi numa quinta-feira na segunda-feira estávamos todos dentro da escola no meio da lama no meio do maquinário retirada de corpos e tudo mais então assim eu acho que é necessário já que a nossa matriz de dano não foi respeitada que os profissionais da educação estou dizendo só Barralonga não tá gente estou falando num todo tenha lá uma pautinha lá o direito à reparação sabe por quê? a reparação da Fundação Renova é a Renova está reparando reparação é Bia não é vir na nossa escola e fazer uma palestra reparação não é vir na nossa escola e dar um curso com o logotipo da Fundação Renova e dizer olha a Renova está reparando isso não é reparação que reparação que é essa? isso aí abala muito mais o psicológico da gente pra gente que faz luta quando vem uma coisa dessa e sabe que isso aí no dia da manhã vai ser apresentado na CT no CIF como reparação isso dói na alma da gente então que isso esteja nesse nesse processo né eu já vou parar porque todo mundo já sabe que eu falo demais eu não falava muito mas né a luta me fez né falar virar um microfone ambulante então eu acho que é isso e que o senhor Zema já que ele está muito à frente aí né da eu sei que ano que vem Deus abençoando aí que a gente não sabe o que vai acontecer né que é política a gente sabe que esse dinheiro da repactuação infelizmente vai ser usado pra financiar campanhas políticas a gente sabe como é que funciona esse processo infelizmente mas né que tem um representante do governo e ele disse né que o governo tá aí acessível então deixar aqui pra ele que a saúde é prioridade e que nós tínhamos um processo no governo anterior e nesse governo do Zema não avançou em nada pelo contrário os profissionais que estavam dentro do governo que ajudavam a construir pauta foram removidos foram retirados por exonerados dos seus cargos então que o governo de Minas já que ele tá aí né aparecendo em várias propagandas dizendo olha repactuação vai acontecer agora vai acontecer Zema tá no processo vocês não reparam né gente eu falo que eu o que eu penso e é o que eu vivo é a minha realidade porque eu sempre digo isso né é o rompimento de barragem eles não matam só no dia que a barragem se rompe o rompimento da barragem não matou só no dia 5 de novembro o rompimento de barragem é muito mais além sabe o crime da reparação é crime da reparação mata muito mais do que no dia que a barragem se rompe então que Zema né aproveitar o representante dele aí possa abrir as portas pra que as pessoas que já tem exames né possam ter direito a tratamento possam ter direito a medicamento que conforme a companheira Dulce já disse aí a gente tem que provar mas o que da saúde gente já falei numa outra audiência que eu participei aí olha ah o laudo seus não serve da UFOP não serve de fulano não serve aí conseguimos através da CT através do CIP temos aí hoje né um estudo com nome e renome que diz que estamos contaminados vamos morrer de câncer vamos usar a palavra mais clara que às vezes as pessoas entendem se a gente usar essa palavra normal né nosso ar está contaminado nosso solo está contaminado nossa água está contaminada e eu sempre digo só não é atingido aquele que não respira que todo ser que respira é atingido então já quero parar por aqui porque se eu for falar né ao longo de seis anos nosso Deus eu vou falar até amanhã ainda vai ser pouco então quero agradecer pelo espaço agradecer a Bia dizer mais uma vez que você você nos representa Bia tanto quanto atingido quanto na área da educação você é a nossa líder nossa inspiração e que você continue usando o seu mandato como você fez até hoje para o bem para caminhar de mãos dadas com a gente porque a gente sabe que esse processo não termina aqui a gente sabe que essa repactuação não vai ser brinquedo conforme eu já disse eu sei que os governantes estão igual o Nubu em cima desse processo é por causa do dinheiro para ser usado na campanha do ano que vem financiar a campanha a gente sabe que é assim infelizmente e também deixar um apelo aqui né é a última fala que eu vou fazer quem assistiu a audiência do dia 10 viu que todos atingidos conseguiram demonstrar que precisava de assessoria técnica ao longo da bacia todos atingidos conseguiram falar na mesma linguagem nós tínhamos uma assessoria que era a Edas o contrato dela venceu agora só que a Edas não gastou o dinheiro todo que era para gastar ao longo de 4 anos mas tentaram esporro dar por aí que as assessorias eram ladronas que não podia ter assessoria porque assessoria comeu dinheiro todo aqui em Barralonga assessoria nos assessorou por 4 anos sobrou dinheiro o dinheiro está na conta acho que é conta judicial se eu não estiver enganada nós tentamos com o restante do dinheiro que a Edas pudesse ficar no território mais 6 meses que o dinheiro que tem em caixa dá para ela ficar mais 6 meses mas a Fundação Renova não aceitou só deixar claro que o dinheiro é nosso nós não usamos ele nós conseguimos provar que as assessorias técnicas não são ladrão que ladrão que processo de máfia é esse que os advogados estão fazendo falaram que a assessoria pega o dinheiro mas vê aí quantos bilhões foram gastos com os advogados para retirar direitos dos atingidos então eu paro por aqui seguimos em luta resistindo para poder existir águas para a vida e não para a morte muito obrigada pelo meu espaço e desculpe alguma coisa Simone nós que agradecemos sua presença sua contribuição e tudo que você trouxe de denúncia de discussão aqui para o debate enquanto Assembleia Legislativa nosso objetivo é exatamente fazer dessa audiência um espaço não só da escuta mas os encaminhamentos a partir da realidade das atingidas e dos atingidos do crime da Vale Samarco BHP e da Renova eu passo agora para as considerações do senhor Jandir Arcanjo dos Santos ele é atingido do município de Periquito está conosco também virtualmente boa tarde para o senhor senhor Jandir com o senhor a palavra o áudio do senhor está fechado se eu precisar abrir o áudio por favor aí boa tarde boa tarde tá me ouvindo? sim boa tarde a todos todos da mesa e todos que estão me ouvindo nesse momento eu sou aqui de cidade de Periquito na maia do Rio Doce e da bacia do Rio Doce e faço parte do MAP da comissão e vem parece que fugiu nós estamos escutando o senhor ah tá né porque a internet está ruim mesmo é a gente vem eu acho que isso é muito importante a gente tem feito várias reuniões tem conversado tem feito com já com várias já as entidades também com com o pessoal nosso todos os colegas são prejudicados estamos aí estamos com várias lideranças a gente vem tem vocês também que tem participado com a gente né nesse momento da nossa luta do nosso pessoal reclamações elas não mudam muito eu já tô ficando até um pouco meio vergonhado né de fazer a todos que parece que nós todos em todas as reuniões e o que a gente vê ouvir seria a mesma dor a gente tá ouvindo os mesmos cramor ela não tá tendo mudança a gente já tá sentindo que que as coisas estão ruins as coisas cada momento fica mais difícil quando a gente consegue algum direito ele é podado ele é tirado não sei explicar por qual motivo por conta de que quer dizer que enquanto a gente tinha uma esperança com muita tranquilidade que a assessoria ia nos ajudar os pessoal sofrido os pessoal carente mostrar para para o pessoal os direitos quer dizer que isso foi podado a gente vem hoje buscar de novo a mesma discussão nós precisamos da assessoria precisamos do reconhecimento o nosso pessoal que é atingido e o que eu fico achando muito importante é que o nosso pessoal tem dificuldade e quando fala para receber para pegar esse agrado que está sendo um agrado que está sendo um cala eu até cheguei a dizer que isso é um cala a boca para o pessoal porque isso não está sendo justo o que está fazendo e além disso nem é reconhecido porque fica muitas pessoas aí pelo menos em casa que chega em uma casa de cinco seis pessoas um recebe e o outro o filho não recebe porque não tinha completado a idade aí você vê que o filho ele sofreu pelas mesmas coisas os mesmos direitos mesmo jeito e ele não é reconhecido pelo direito e eu vejo que a gente é é hoje buscar com mais porque quando eu vejo aí eu vi ouvi os outros companheiros dizendo ouvi as falando e quando eu vejo falar que o município eu não sei eu cheguei até a falar a falar com a pessoa como que o município é atingido e a população não é atingida o município recebe receber esses valores que é uma coisa absurda que a gente está vendo aí e o o povo o nosso pessoal recebe lá uma migaia um agrado quando se fala aí vejo lá os municípios que vai aplicar na saúde e eu não vejo isso que vai aplicar numa melhor educação não estão vendo isso é o que vai aplicar lá não adianta eu cheguei a discutir isso em algumas reuniões ah que vai 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 tantas ervas para precisão precisa sim nós precisamos de uma cidade bem tratada de uma cidade bonita mas nós precisamos de povo o que adianta ter uma cidade bem tratada e não ter povo lá para poder ver o nosso povo lá vai morrendo aos poucos e sem nenhuma solução eu queria que vocês me dizessem para mim qual é a cidade ou qual o lugar que a Renova ou a Vale mandasse tantas vacinas para ajudar a se ocorrer essa situação do pessoal nosso que está morrendo que está precisando da vacina eu não vi isso se aconteceu isso não chegou o conhecimento nosso e é muito importante as contratações de novo votar que votar que votar com a contração da assessoria e a assessoria técnica e também toda a EDA que é onde que teria mostrando junto com o pessoal vendo o sofrimento do nosso povo que está de perto a perto junto com o nosso pessoal vendo o sofrimento de cada um que está passando por esses momentos e o que eu vejo hoje o que está ocorrendo hoje é um agrado para o nosso povo e é um calo encerrando e o coitado do nosso pessoal vai lá e assina um final e enquanto vai ficar que nós não sabemos quantos anos quanto tempo que vai levar para nós ter uma água para nós ter um rio aí tratado para nós ter um um peixe de qualidade para nós ter uma verdura de qualidade porque a nossa margem do rio as ilas tudo acabou está tudo contaminado e ninguém tem em cada momento nós temos conhecimento e hoje não tem mais para estar aprovando para nós porque não estamos aceitando a assessoria por esse motivo e aí vai encerrar o contrato e nosso povo ameaçado quando hoje nós sai com o movimento o nosso povo ameaçado para cobrar o direito dele é uma coisa absurda há dez dias que a federal estava aqui fazendo visita de casa de pessoas aqui para conferir se de fato eu tinha ainda amedrontando e quando a gente fala no cadastro que pessoas não tem o cadastro não foi feito mesmo não tem o pessoal que não foi feito sabe por quê porque foi amedrontado falava que ia ser preso que tudo igual agora agora até hoje ainda está vendo ainda a federal e na casa das pessoas ameaçando estamos vendo com as pessoas conferindo enquanto a gente vê que aí os governadores os prefeitos recebem o dinheiro nem fiscalizadas não pode não precisa de ser nem eles têm tanto de dinheiro para os municípios para saber só para aplicar lá eles aplicam lá do jeito que estão querendo né essa polícia não vem cá para poder fiscalizar não eu pergunto para vocês já sabem informar se já foi a federal em cada cidade aí para fiscalizar onde é que foi aplicado o dinheiro que deixou de pagar o nosso povo que deixou de pagar o sofrimento que deixou de construir as casas que foi nem as casas que foi devarida pelo Rio não foi construído gente e ninguém foi lá fiscalizar quer dizer qual é o dia que a federal chegou lá para poder prender alguém nesse momento nós não vimos mas na casa do nosso pessoal aqui estão indo para saber se a pessoa tinha ido se de fato ele é lascador se de fato ele é atingido ainda chega na casa ainda tem ainda aqui nós temos um momento aqui mesmo com com essas que tem as críticas dos advogados mas eu não estou olhando por aí eu só quero olhar o direito que nós temos quer dizer o menino faltava dois dias um dia para completar 16 anos ele não tinha direito faltava duas horas ele não está ele não podia entrar não pode entrar no cadraço e aqui não está entrando isso está sendo geral na bacia do Rio Doce toda e não está mudando quando falam em ameaça essa ameaça ela é direto quando vocês vêem que vem a polícia nem tudo isso é um grande ameaça em cima do nosso povo o povo já é sofredor o povo já já é mesmo na luta isso para eles é uma grande coisa você já pensou a polícia chegar e bater na casa da pessoa para chegar para saber se ele tem o direito de receber ele tem que ir lá levar o pessoal para mostrar onde é que ele estava onde é que ele estava trabalhando onde é que ele estava plantando onde é que ele estava buscando sustento para tratar dos 5 6 filhos dele enquanto nem os 5 filhos dele não tem direito às vezes ele tem 5 filhos em casa ele só que vai receber e outra coisa ele vai estar recebendo agora encontram alguns que foi reconhecido pela Renault para receber que estaria recebendo até agora aquele cartão inicial agora ele vai receber os seus 86 96 mil acabou não vem o retrativo ninguém fala nisso no que ele estava passando isso é o que ficou vivo que aguentou até agora que tem muitos que estavam aí que entrou com um pedido e nem sequer não teve o prazer já faleceu morreu aí ninguém sabe dizer aí veio veio agora essa enfermidade agora a culpa agora é só dessa doença morreu agora essa doença nem era que o cara trabalhava lá veio todo não agora acabou não faz não veloro aqui já aconteceu pessoas estavam com processo aqui que eu sequer no caixão dele ninguém ficou mais que 30 minutos 30 minutos né e isso eu vejo é isso que eu venho a dizer venho falar com todo o nosso sofrimento que esse período nosso o que toma vivendo o que toma acontecendo na bacia do Rio Doce com o nosso pessoal da mais né que tá aqui da mais da BR que trabalha na mais da BR né esse pessoal todo tá aí sem o custo os nossos comerciantes né também né venho porque toda é toda categoria toda o pessoal ficou muito prejudicado e está prejudicado ainda até hoje e aí quando eu falo que nós teria que estar votando a contratação que vejo isso muito com carinho nós precisamos pra quê pra rever porque o que acontece ele só fala em terminar não dá mais o direito pra pessoa fazer o cadraço e eu pergunto aquela luta nossa aquele pessoal que estaria com nós na reunião cheguei a dizer isso várias vezes assinando assinando ato assinando presença que estaria com nós o pessoal e eles não vão ter hoje o camarada chega lá e não tem direito de ser beneficiado porque não fez o cadastro mas ele estaria lá acompanhando né acompanhando todos os momentos mostrando pro pessoal sofrimento mostrando a situação a situação dele e hoje você vê ele que mesmo chega a gente perto de mim e fala eu não tenho direito eu vou lá aprova vai lá estou sendo ameaçado que não posso comprovar lá que eu não tenho documento nós temos pessoas fazendeiras aqui hoje da ilha do rio dele ele não foi tem seis anos ele não recebeu ele não foi indenizado ainda a renova vai lá visita e vai lá arruma arruma tanta documentação e se quer até hoje que você recebe e assim nós temos muitas pessoas quando chegar sair quando chegar vai valer pra que é aquilo que acabei de dizer pra vocês algumas pessoas já morreram não vê nem não sabe nem porque nem chega a pegar aquele dinheiro ainda tem que ter o trabalho ainda pra levar judicial pro juiz assinar pro filho ainda receber aquela aquela camixaria de dinheiro que o camarada poderia ter pegado ele ainda tem que dividir ele pra frente eu vejo que que nós teria que a nossa luta ela estava aí dentro disso nós discutia isso muito o mapa nós todos discutia veio a EDA veio todo mundo que a gente discutia isso com que a renova que a vala acertava com o pessoal quer dizer apitado advogado tudo bem eu não sou contra mas eu quero que seja diga que abra concessão que seja diga que tem algum advogado aí que eu não sei não posso explicar não posso dizer quem está fazendo errado mas eu só sei dizer que o advogado que sempre tem acompanhado junto comigo junto com a gente aqui eles têm um trabalho muito honesto muito honesto sempre conversando com a gente sempre vendo a situação do pessoal mas hoje não nós somos a minha cidade é uma cidade de 7 mil habitantes chegou a ter 20 escritórios de advogados aqui dentro dela chegou a ter 20 escritórios de advogados aqui e 7 mil habitantes e o pior não é isso agora hoje eu já fui embora e vendeu a ilusão aqui e o nosso pessoal está aí e aí nós não temos nem como aprovar de fato com a assessoria técnica porque muitos vêm e vendeu as ilusões aqui e saiu foi embora e o nosso pessoal está aqui situação muito difícil é isso que eu vejo com vocês que seria muito importante essas reuniões ela é muito boa e que rever mesmo e eu cheguei a falar que teria mesmo todos os nossos representantes teria assembleia com todos os deputados tanto você muito obrigado né de ter abriu com a sessão a gente está falando mas eu falo com você praticamente que nós precisamos de união e só vencemos com a força se nós não juntar a força todos nós não vamos vencer porque hoje nós vejo hoje o governo de Minas o governo está brigando com participação de mais dinheiro para o município e aí você vence lá para aplicar no município é o município atingido mas o povo não é não vocês já prestaram atenção o município é agora o povo não é não o povo não é atingido não é só o município aí tem por que que nós não precisamos por que vocês querem mais careza então vamos abrir mão da contratação da assessoria da contratação dos técnicos para poder estar revendo mostrando fazendo as visitas nas casas igual a lerança para a gente e pagar o que é direito do nosso pessoal é isso que eu queria estar falando para vocês a gente está tendo uma grande dificuldade que a internet não está muito boa mas já deixei a minha mensagem e eu agradeço para a fala agradeço todos vocês eu vou estar encerrando por aqui muito obrigado nós que agradecemos a presença do senhor Zandir e a contribuição aqui no debate da audiência quero chamar agora a nossa reitora da Universidade Federal de Ouro Preto FOP Cláudia Aparecida Marlieri de Lima que está conosco desde o início das atividades para que ela também traga sua contribuição ao debate prezada deputada Beatriz Erqueira prezados componentes da mesa todos os que estão nos ouvindo é com grande perplexidade a gente ouve todas as narrativas onde se coloca todas as questões com muita propriedade e riqueza de informações suficientes para que uma decisão judicial pudesse ter sido tomada há pelo menos seis anos atrás isso indigna isso mostra que também existe muito pouca empatia nessa busca do olhar do que representa e o que é o ser humano ser vivo de uma forma geral como é a questão do meio ambiente né das pessoas dos seres humanos e a solução ela não não é dada porque pelas narrativas mostra que não não querem dar essa solução né por quê porque quando se tem uma proposta correta para uma solução para qualquer problema que seja você busca alternativas através da escuta do diálogo e propõe a resolução dos problemas com o menor impacto possível sobre todas as questões envolvidas aqui neste caso que são as comunidades atingidas as pessoas atingidas e também pelo meio ambiente as contribuições científicas da ciência elas estão aí e não é só pela Universidade Federal do Ouro Preto muito bem aqui representada na fala da professora Dulce Maria Pereira mas como também de outros cientistas e pesquisas realizadas por outras universidades de Minas Gerais e até do Brasil né que estiveram e estão ainda na área dos atingidos ajudando dar as respostas que nós das universidades temos condições e somos temos a obrigação de ajudar nessas respostas para este para este crime então portanto fica aqui a minha a minha fala no sentido de que nós precisamos mais rápido possível dar uma resposta a essa sociedade que não só sofreu e que só até hoje com este rompimento que as soluções não estão sendo vistas a curto prazo com esta repactuação mais uma vez já foi dito aqui eu repito pode gerar ainda mais complicações em torno da questão uma vez que o erro permanece não levanta em consideração as pessoas envolvidas no processo porque elas que vivenciaram elas que sabem relatar e nós como um apoio técnico por conhecimento científico damos respaldo aquilo que é nos fornecido através de uma metodologia definida pela ciência aquilo que nos é reportado então portanto não tem nenhum sentido que esta população não faça parte de uma comissão para que seja ouvida de forma respeitosa atenta e com grande consideração ouvimos e nós sabemos através também da ciência e da prática nossa da vida de que não é só coronavírus a luta pela vida ela é muito mais do que só um vírus nós podemos morrer de várias formas e uma forma impactante que se observa aqui nos atingidos é o adoecimento o curso da doença causado por esse rompimento então a avaliação dos impactos ambientais na saúde eles são de extrema importância na ciência justamente para casos como este nós podemos mostrar que todo o impacto na transformação do meio ambiente ele tem de alguma forma um efeito que a gente chama de risco a saúde da população então o coronavírus até então nós achávamos que no planeta terra talvez vamos dizer assim nós dominávamos o planeta terra o ser humano era tinha total domínio e o que a gente assistiu com a pandemia do coronavírus é que outros seres vivos também habitam na terra e que é possível moldar uma realidade que antes jamais era pensada em muito pouco tempo e um caso que eu acho também que podemos exemplificar como a covid como o caso da covid-19 foi o rompimento da barragem que foi em questões de segundo que se rompe uma barragem que transforma uma uma sociedade uma comunidade em todos os seus aspectos o aspecto principal para mim é o humano que é a garantia da vida que é a proteção da vida que é a segurança de viver que inclusive está sendo bastante relatado aqui que me preocupa muito a questão das ameaças a essas populações a essas comunidades a essas comissões violência que já não deveria ser parte do nosso discurso neste momento aqui né porque as narrativas mostram que são são atores que tem a propriedade naquilo que fala e tem a experiência dessa dessa vivência então portanto elas têm que ser respeitadas e também mostra que uma situação como esta transforma a vida não só daquelas pessoas que estão que foram atingidas mas também de todas as pessoas que estão ao redor ou que estão envolvidas direto ou indiretamente como nós que somos compromissados com a sociedade com as questões sociais ambientais de saúde da população brasileira neste caso aqui regional de Minas Gerais e em particular principalmente de Mariana e também de Brumadinho é a UFOP ela sempre esteve e está e nunca negou e pelo contrário ela sempre apoiou todas essas questões que envolveu esse rompimento da barragem até por ela ter uma uma escola de Minas né que inclusive forma profissionais da área temos discutido internamente inclusive uma reformulação curricular no qual a gente nessas áreas é que tem uma formação mais humanista é desses engenheiros e engenheiras no sentido de buscar é uma responsabilidade desse profissional no mercado é muito maior melhor com a vida do que com o lucro ou com o seu salário portanto o que cabe a nós da Universidade Federal de Ouro Preto no sentido de buscar uma melhor formação uma melhor qualidade de seus profissionais e também retornar à população onde ela está inserida não tem sido medido esforço para que essas ações venham a cabo mudando uma realidade que até então era não tinha sido vivenciada com tamanhos com tamanha força que foi esse rompimento dessa barragem então quero deixar aqui a todos os acometidos e toda a mesa e a Assembleia a colaboração e a disponibilidade da Universidade Federal de Ouro Preto de ajudar que a todos e todas que necessitam a nossa ajuda de todos os segmentos da sociedade estamos aqui à disposição e o que nós pudermos fazer podem contar conosco que estamos à disposição então eu agradeço a minha fala que fica curta porque eu já tinha avisado aqui no chat que eu tinha um compromisso já previamente assumido mas estamos aqui unidos para sermos mais fortes para que a gente possa chegar a um lugar que nos dê o conforto se é que nós podemos ter um conforto depois de uma de uma tragédia desta mas que nos dê pelo menos um acalento no sentido de que pelo menos nós não perdemos os direitos que foram conquistados ou que deveriam ser conquistados ou garantidos pelos governos e pelas todas as instituições envolvidas neste processo então eu agradeço e parabenizo a deputada Beatriz pela iniciativa a todos aqui da mesa e os ouvintes uma vez que é um assunto um debate de extrema importância para toda a sociedade brasileira porque não vai ser a única não vai ser a primeira e nem a única provavelmente já foi citado nós já tivemos a de Brumadinho e podemos ter outras né outros rompimentos então é uma é uma está na ordem do dia de toda a discussão política social e econômica que é que um rompimento da barragem ocorre e causa numa sociedade então eu agradeço muito o convite da Bia da deputada e de todos aqui que me ouviram um forte abraço e já quase boa noite mas ainda boa tarde boa tarde um abraço muito obrigada nós que agradecemos a presença da senhora conosco quero ainda aproveitar e parabenizá-la pelo excelente trabalho feito à frente da reitoria da nossa universidade sei que nesse último período as universidades têm vivenciado muitos ataques muitas muita retirada de recursos públicos mas não fossem o sistema único de saúde as nossas universidades nossas instituições públicas de pesquisa os profissionais da saúde nossas cientistas e cientistas e nossos cientistas nós não teríamos tido o mínimo de suporte para o enfrentamento a essa pandemia nós não tivemos lideranças nós não tivemos o governo federal o ministério da saúde nos liderando nesse enfrentamento ao contrário a liderança nacional que nós tivemos foi nos liderando para uma política da morte e as instituições de pesquisa as nossas universidades o nosso SUS foram fundamentais por isso a nossa luta contra a PEC 32 porque é o desmonte do serviço público no país então mais uma vez parabenizá-la pelo trabalho através da senhora presente aqui conosco a todos os profissionais que fazem dessa universidade uma grande universidade que é a nossa Universidade Federal de Ouro Preto muito obrigada espero assim que a pandemia possibilitar visitá-la para externar o nosso compromisso enquanto comissão de educação da Assembleia Legislativa também vamos da sequência aqui a gente volta para os nossos convidados presenciais eu vou passar para o senhor Dalcy que é representante que é atingido de Barra Longa na sequência nós passaremos para o Jocely Andrioli que é da direção nacional do movimento dos atingidos por barragens com a palavra o senhor Dalcy obrigado boa tarde a todos como a Beatriz diz eu sou de Barra Longa moro em Mariana há mais de 30 anos e eu quero vir para abenezar o MAB agradecer os coordenadores porque eu venho convivendo com eles desde quando fabricaram a barragem da fumaça lá em Miguel Rodrigues e seguindo agora por volta de 2009 2010 eu parei de garimpar eu sou um garimpeiro minha vida eu fui totalmente até hoje vivendo do garimpo poucos anos eu trabalhei fechado nas empresas aconteceu de eu estar indo para a área da Samarco 2009 2010 e nesse tempo a barragem começou a querer romper lá com água apenas com água aí o que que eles fizeram contrataram várias dragas eu fui para lá trabalhar com essas dragas e depois que secou essa barragem toda na época ela media 100 metros vertical e 300 na horizontal a gente chegava em cima dessa barragem e via aquele mundo de água e aí depois que secou essa água que tinha os engenheiros pessoal que estava lá tentando consertar a barragem a gente tinha um tempinho porque as dragas ficavam ligadas lá porém a gente só tinha que manter para a água não subir novamente uma nascente que tinha lá sabe e aí a gente saía para conversar com esses engenheiros e eles nunca deu possibilidade daquela barragem nunca romper a Samarco exigiram isso deles mas eles nunca assumiram que ela poderia ser uma barragem segura eu vivi essa situação lá sabendo que a barragem ia romper e depois de certo tempo eu terminei saí da área acabou o serviço a gente foi mandado embora para outros lados aí eu fiquei um ano e pouco ainda trabalhando fechado depois acabou eu voltei a garimpar na região onde a lama passou e a gente como garimpeiro a fundação renova nunca quer reconhecer a gente a gente vive uma vida lá correndo de de área para trabalhar e a gente não consegue com facilidade eu tentei voltar na área para trabalhar novamente eles explodiram meu motor lá me deu um grande prejuízo foi um custo danado para mim conseguir montar outro motor aí a gente sai da área e e vai procurar a serviço um meio de trabalhar tirar o ouro da gente em outros rios a gente não consegue trabalhar nesses rios mais porque as empresas elas compram essas áreas na beirada do rio nas margens do rio e se a gente começa a trabalhar nessas áreas daí a pouco estão levando polícia lá para tirar a gente de lá não tem como mais a gente trabalhar nós estamos ficando sem área não tem como está difícil demais e mesmo assim a fundação renova que se define em cima das empresas Vale Samarco BHP não quer reconhecer a gente aí pouco tempo agora o juiz doutor Mário aí abriu uma plataforma para pagar a gente lá em Mariana como os garimpeiros tradicionais igual pagaram lá na margem do rio doce lá embaixo lá para baixo Ponte Nova lá né a renova vem e me recorre dessa decisão prolongando ainda mais o meio da gente ganhar um mísero 172.200 olha que condições que a gente vive com essas empresas ele só quer atrapalhar a vida da gente não estou falando só dos garimpeiros e dos demais atingidos das demais categorias essa fundação renova a gente tem que pensar numa forma de derrubar eles por quê eles estão derrubando os garimpeiros estão derrubando todo mundo na margem do rio doce estão deixando todo mundo para baixo eu acho que não deveria ser assim que tem que funcionar é igual a Elaine fez uma fala aí dizendo assim que os deputados deveriam montar uma comissão gente abaixo de Deus esses deputados montando uma comissão eles podem defender os direitos da gente eu acho eu acho que é a única forma de a gente conseguir alguma coisa porque essas empresas eles são fortes nós são pequenos nós não temos como correr atrás sozinhos é Deus e essa comissão de deputados se possível o governador também ajudar a gente eu acho que eles deveriam repensar nesse meio dos garimpeiros e em demais categorias porque a Fundação Renova há pouco tempo aí andou falando que não vai pagar o pessoal dentro de Mariana vai pagar os pessoal que está lá na área onde foi atingido igual o Bento Rodrigues é Ponte do Gama é lá no Paracatu de baixo Paracatu de cima só vai pagar essas pessoas aí que está lá onde foi atingido nós de Mariana não somos atingidos lógico que somos por que que somos eu morando dentro de Mariana e eu garimpando lá na área onde a lama passou eu não ficava totalmente a semana inteira lá dentro de Mariana eu tinha uma barraca na beira do rio onde eu dormia por lá onde eu conseguia meu sustento tirando esse ourinho lá e a Renova não quer reconhecer a gente porque fala que é clandestino nós somos clandestinos mas nós não pedimos para ser atingidos nós vivíamos nós tínhamos a vida nós conseguíamos sobreviver daquela região tirando nosso ourinho lá por mais que a gente corria de polícia de vez em quando a gente corria de polícia mas sobrevivia da área e tem outra coisa ela fala que não paga o pessoal de Mariana com o pessoal de Mariana não é atingido a gente tinha uma lojinha lá de CD e mais outros utensílios lá que acabou depois que a barragem rompeu porque o movimento na cidade ficou ruim as empresas mandando todo mundo embora e daí a pouco teve que fechar a loja e como que Mariana não é atingida como que a gente faz com a empresa dessa pelo amor de Deus gente tenha dó desse povo atingido não só dentro de Mariana em todo abacido Rio Doce arruma um meio faz essa comissão de deputados ajuda esse povo porque eles precisam só ajuda abaixo de Deus eu quero agradecer a deputada porque ela abriu um espaço aqui eu me desabafei eu achei que foi bom eu ter falado isso eu já queria falar isso há algum tempo e graças a Deus hoje eu consegui obrigado e Deus abençoa Deus abençoa de coração eu que agradeço a presença do senhor aqui a sua fala para dizer da realidade do que está acontecendo eu estava essa manhã numa visita numa escola estadual da região do Barreiro e ouvindo as professoras a comunidade escolar estudantes mas eu dizia isso quem vive a realidade é que pode nos dizer sobre ela e a gente tem que ter a capacidade de escutar inclusive política não se faz sem escuta a política sem escuta é outra coisa não é política eu vou passar as considerações agora Jocely Andrioli da coordenação nacional do movimento dos atingidos por barragem para ele trazer essa contribuição aos debates e após a fala dele eu farei os encaminhamentos finais muito bem cumprimentar a deputada Beatriz Serqueira que sempre esteve junto com o movimento junto com os atingidos e atingidas e junto com a luta social em Minas Gerais no sonho que nós não vamos cessar de um dia construir uma Minas Gerais diferente um Brasil diferente onde o povo seja o sujeito principal dos motivos da nossa política dos motivos da nossa justiça o crime da Vale da BHP da Samarco na Bacia do Rio Doce vai completar seis anos agora no dia 5 de novembro desse ano o MAB está lançando uma jornada de luta agora amanhã dia 5 de outubro com o lema Mariana e Brumadinho os atingidos em luta por justiça em luta por justiça por quê? porque a justiça ainda não foi feita nesses dois casos e nós do movimento dos atingidos por barragens nós fazemos um compromisso em continuar a luta para um dia nós alcançar a justiça e nós temos certeza atingidos e atingidas de todo o Brasil um dia nós alcançaremos a justiça em nosso país é isso que move as nossas lutas isso que move a nossa energia a justiça será alcançada nós temos grandes aprendizados com esses seis anos de luta e o primeiro aprendizado que precisa ser explanado a toda sociedade é que quando a justiça permite o criminoso ficar sob controle das vítimas como permitiu no acordo feito que criou a fundação renova porque a renova é apenas uma fantasia quem manda é a Vale a BHP e a Samarco eles que mandam a fundação renova quando a justiça permite o criminoso controlar a situação e principalmente controlar as vítimas a injustiça continua segunda questão a injustiça continua quando se nega o direito dos atingidos e atingidas a participação e isso é importante porque todos aprenderam até o momento com essa questão e é fundamental agora nesse debate da repactuação coordenado pelo Conselho Nacional de Justiça que o Conselho Nacional que tem a palavra justiça não cometa o mesmo erro o mesmo erro de se entusiasmar com os escritórios milionários contratados pela criminosa como se o poder e a palavra da justiça ali permanecesse e não encora no mesmo erro de achar que participação de atingidos é fazer audiência pública para inglês ver e dizer que está tudo bem que os atingidos participaram que isso nós não vamos aceitar a participação no Rio Doce vem sendo negada desde o princípio no segundo ano os atingidos conseguiram através da luta e a pressão construir uma proposta que previa ter assessorias técnicas independentes para fortalecer as informações a participação organizada a participação qualificada na bacia do Rio Doce no litoral Capixaba lograram alcançar isso num termo de acordo entre Ministério Público Federal e também estadual e as defensorias chamado aditivo ao TAP que lá garante esse direito lá traz premissas do que é esse direito lá organiza a participação e esse acordo levou dois anos para ser alcançado a empresa concordou com esse acordo o juiz da décima segunda vara homologou dois anos depois desse acordo e já fazem dois anos que está homologado na justiça a contratação das assessorias técnicas e até hoje não foi realizada ou seja é a negação plena do direito à participação livre e informada dos atingidos e atingidas da Bacia do Rio Doce o que que acontece então na Bacia do Rio Doce seis anos depois temos problemas seríssimos primeiro grande problema na Bacia do Rio Doce a questão ambiental que ninguém sabe quando que vai ser reparada e do jeito que está indo dificilmente alcançaremos uma reparação a curto prazo isso é muito sério as denúncias feitas aqui quero cumprimentar especialmente as três atingidas que falaram aqui tanto a Maria Célia a Elaine que está aqui presente e também a Simone que deram um show de realidade aqui nessa audiência mostrando os vínculos direto do que essa contaminação que a Vale proporcionou em toda a Bacia do Rio Doce traz na vida concreta dos atingidos e atingidas e esse é um tema fundamental porque a Vale a BHP a Samarco e a Renova estão tentando esverdear o crime na Bacia do Rio Doce dizer que está tudo bem que o Rio já voltou ao normal que pode pescar que está tudo em dia e a gente sabe que isso é mentira tem muitos laudos técnicos muitas provas técnicas muita pesquisa como falou a professora Dulce aqui que também cumprimento tem acompanhado esse processo junto com os pesquisadores sérios e sérias em nosso país e sabe o problema que é a contaminação ambiental na Bacia do Rio Doce e que a Vale tenta separar o meio ambiente do ser humano e não tem como na vida real segundo grande problema é a farsa montada e essa é uma coisa que nós precisamos denunciar é como se fosse uma partida de futebol esse crime o time da Vale é o time mais forte inclusive porque o time dos atingidos estão sempre na parte mais fraca são desarticulados a Vale constrói estratégias constrói táticas mas na Bacia do Rio Doce é um pouco pior porque a Vale logrou ter o juiz da partida do lado dela e é preciso denunciar o juiz da 12ª Vara Federal que não é o Mab que está falando teve um pedido de suspeição pelo Ministério Público Federal pelo Ministério Público Estadual de Minas Gerais pelo Ministério Público Estadual do Espírito Santo pela Defensoria Pública Estadual de Minas Gerais do Espírito Santo e a Defensoria Pública da União as instituições de justiça argumentaram porque viram que durante todo esse período o juiz está jogando do lado do time do criminoso e aí não tem como ganhar uma partida porque o jogo não é sério o jogo não é justo é trapaça esse juiz que foi conhecido na imprensa como o juiz Moro da Bacia do Rio Doce o juiz Moro do caso Samarco ele dizia que só tinha duas ações importando no Brasil uma era do Sérgio Moro e que nós vimos no que deu a farsa que foi tanto que saiu a lambança que fez a destruição que fez em nosso país e o juiz da Bacia do Rio Doce da 12ª Vara Federal que é cúmplice do que está acontecendo até hoje que construiu como diz a Simone a potencialização de uma máfia para violar os direitos dos atingidos por barragem o que o juiz quer na Bacia do Rio Doce implementar um sistema de indenização individual fazendo o atingido assinar que a Vale não deve mais nada um termo de quitação e os atingidos depois de seis anos óbvio estão refém disso vão aceitar estão aceitando né porque porque é a condição concreta de ter alguma coisa mínima e isso põe todo o sistema indenizatório refém de uma lógica perversa que é o criminoso ter força de impor aos atingidos um sistema indenizatório e que os atingidos ficaram refém isso que a Simone falou concretamente está acontecendo em toda a Bacia do Rio Doce e litoral Capixaba e isso precisa ser denunciado esse juiz vem sendo cúmplice do sistema Vale do sistema senão já teria assessoria técnica pelo contrário esse juiz escreveu registrou provas que mostram claramente o como ele não entende da situação de atingidos e atingidas por barragem no Brasil e o grande problema é que a justiça tem avalizado isso então a gente espera e vamos fazer toda a luta para alcançar a justiça na Bacia do Rio Doce e o Conselho Nacional de Justiça que não erre novamente no que se refere afastar o criminoso das vítimas e garantir a participação dos atingidos e atingidas na decisão da sua vida terceira coisa bastante importante que essa audiência pública já revelou aqui e que faz um apelo a essa casa essa casa que a Assembleia Legislativa de Minas Gerais e o movimento que é publicamente parabenizar a todos os deputados que aprovaram nessa casa talvez pela primeira vez no Brasil uma lei uma lei que trata do direito dos atingidos e atingidas por baragens em nosso país aqui em Minas Gerais essa lei está aprovada falta alguns ajustes de regulamentação mas não é a regulamentação que impede da lei ser implementada então é fundamental que a casa possa de fato aceitar essa proposição de montar uma espécie de comissão especial para primeiro lugar garantir que essa lei seja cumprida na bacia do Rio Doce e na bacia do Rio para o Peba porque essa lei garante muitos direitos historicamente que foram lutados esperançados pelos atingidos em todo o Brasil e essa lei precisa ser implementada e essa casa como a proporcionadora dessa lei óbvio que foi luta foi empenho foi história de violações em nosso país que construiu uma o que seria uma lei não alcançamos o ideal mas alcançamos uma lei razoável e que se for implementada vai corrigir todas essas distorções que está tendo hoje na bacia do Rio para o Peba e que está tendo na bacia do Rio Doce já há seis anos então essa é uma missão muito importante que precisa ser acompanhado por essa casa inclusive aí também regulamentada a parte que ainda falta segunda questão que também se possa fazer um requerimento da comissão aqui ao CNJ para o CNJ fazer cumprir o que já é acordado o que já está assinado lá pelas empresas que elas iam cumprir e que se não cumpriu tem que ser punida tem que ter medidas de punição porque lá nos acordos feitos tem regras e se essas regras não são cumpridas precisa ter a punição ou porque que até hoje não tem assessoria técnica na bacia do Rio Doce inclusive agora está se fazendo novamente um processo de disputar os atingidos para fazer novas escolhas de outras entidades porque eles não concordam com as entidades que os atingidos escolheram porque eles dizem ao exemplo da Edas que a Edas é ligada ao MAB como se fosse um crime uma entidade independente ser ligada a um movimento social de atingidos que tem informação que luta para garantir justiça e isso eles estão fazendo em Baralonga agora para tentar inviabilizar a escolha que os atingidos fizeram na bacia do Rio Doce assim como estão fazendo com a entidade Adai no Espírito Santo assim como vão querer fazer e tentaram fazer com as entidades da Caritas que tem trabalho concreto com os atingidos e eles já tentaram também anular esse processo então essa denúncia da criminalização ela é avalizada na medida em que a justiça não faz cumprir os acordos que já foram feitos então isso é fundamental um requerimento no sentido de solicitar que para início de conversa repactuação não é fazer de conta que não teve nada no passado e que não precisa ser cumprido os acordos que foram feitos então esse é um tema fundamental que precisa ser corrigido terceira coisa muito importante que se organizar essa comissão vai ser muito importante não só para a bacia do Rio Doce mas também para o acompanhamento da bacia do Rio para o pé essa comissão pode ter papel tanto de auxiliar e monitorar e fiscalizar e ajudar na luta dos atingidos na bacia do Rio para o peba que tem muita distorção a partir do acordo que foi feito tem conquistas também desse acordo que foi feito conquista dos atingidos como é o programa de renda como é as assessorias técnicas como é o fundo para projetos coletivos ou seja a própria política pública lá nos municípios pode empoderar pode ajudar reparar não é suficiente não é tudo mas precisa ser acompanhado pela assembleia para não ter distorções nas conquistas alcançadas e para resolver as distorções daquela forma que foi feito sem participação dos atingidos em gabinete como é o caso do tal Rodoanel aqui na região metropolitana ninguém é contra ter uma mobilidade de qualidade mas passar o dinheiro de um crime fruto do sangue dos atingidos e atingidas para empresas ganhar dinheiro sem devolver concretude na resolução dos problemas do transporte é um absurdo e essa distorção pode ser evitada na bacia do Rio Doce se tiver uma atuação conjunta dos atingidos das organizações populares de Minas Gerais e dessa casa essa casa aqui que representa a democracia do nosso estado então a gente faz esse apelo e acreditamos ser possível ser implementado sim uma nova fase na bacia do Rio Doce em busca da justiça o movimento vai fazer todos os esforços possíveis para nós tentar garantir essa perspectiva e por isso é fundamental atingidos e atingidas não caiam nas ilusões não caiam nas divisões que a empresa vai buscar fazer nesse momento esse é o momento fundamental a Vale tem sua prepotência cada vez maior a nível mundial porque tem garantido lucros extraordinários inclusive depois de seus crimes agora esses dias ela derreteu 100 bilhões na valorização porque deu um problema lá na China e afetou diretamente a Vale aqui então a Vale não interessa fazer uma repactuação um acordo que de fato seja um acordo que garanta a justiça e por isso é fundamental nós está organizados empoderados as instituições de justiça com autonomia com força com empenho para garantir não ter retrocesso isso é fundamental nós vimos aqui na pessoa do Paulo César todo o empenho do Ministério Público Estadual na pessoa da Carolina Morichita todo o empenho da Defensoria Pública Estadual assim a Defensoria do Espírito Santo assim a Defensoria Pública da União também o Ministério Público Federal para não permitir recuo naqueles acordos que já teve avanço mas que não foram cumpridos e sim garantir a continuidade da busca pela justiça e assim estaremos juntos um dia a verdade será alcançada e essa verdade virá com a reparação integral tanto do ponto de vista ambiental como do ponto de vista socioeconômico social para que novos crimes não se repitam em nosso Estado em nosso Brasil e no nosso mundo porque a escola que foi colocada aqui pela Vale de como praticar crime de como se safar crime ela não continuará não continuará porque nós existimos a Vale tentou cooptar todo mundo na Bacia do Rio Doce mas ela não alcançou essa façanha porque aqui estamos nós não vamos se dobrar para a prepotência e o poder econômico que a Vale tem nós vamos continuar existindo e assim muita gente vai perceber que esse é o caminho correto para nós construir um outro projeto uma outra lógica de nós viver nesse planeta uma lógica que a gente se respeite enquanto ser humano e que a gente se respeite com a mãe natureza para nós poder viver feliz nesse paraíso que é o planeta Terra durante a nossa existência curta aqui nesse planeta então seguiremos firmes esperamos todos nas lutas agora amanhã lançando essa jornada que vai do dia 5 de novembro ao 25 de janeiro porque nós não esqueceremos dos crimes das mineradoras e acima de tudo nós não negociaremos a justiça nós continuaremos existindo e até que a gente vai existir a justiça um dia será alcançada pelo povo nas lutas e nas ruas muito obrigado nós que agradecemos nós que agradecemos Jocely nesse caso nós agradecemos pela existência do movimento de atingidos por barragens o ideal é que nós não precisássemos de mobilizar e organizar aqueles que estão atingidos pelos grandes empreendimentos porque essas pessoas tinham que ser cuidadas e protegidas pelo Estado na ausência do Estado garantidor de direitos das pessoas e não do poder econômico das mineradoras a existência do MAB é essencial então quero agradecê-los e parabenizá-los pelo trabalho nós chegamos ao final da nossa audiência pública eu confesso a vocês que eu tinha uma expectativa de que aqui nessa audiência mais informações por quem está fazendo a negociação da repactuação pudesse ser trazida porque ficou uma sensação de que fosse que algo ainda muito abstrato de que algo que estaria começando nós temos informações de que as negociações da repactuação já estão em andamento nosso problema é a ausência de transparência e a ausência de participação direta livre e informada dos atingidos e atingidas sem a interferência e a manipulação das mineradoras porque elas fazem esse processo de tentativa de cooptação de criação de movimentos e articulação e criação de lideranças que são lideranças e movimentos posturas que vão legitimando os que as mineradoras fazem em detrimento da atuação livre dos atingidos e das atingidas então eu tenho a informação de que o governo estadual já fez um levantamento interno de projetos desejados ou que estejam paralisados na administração estadual para incluir aí no pacote dessa repactuação não houve discussão com as comunidades nem com conselhos como saúde educação assistência social meio ambiente cultura e turismo os municípios atingidos os municípios não as pessoas estariam articulados com o estado incluindo aí a participação inclusive do senado federal para incluir suas demandas a informação de que nós temos que seriam mais de 50 milhões de reais por município mas não se fala em consultar as comunidades para priorizar quais seriam esses investimentos em 2020 a educação recebeu um aporte de recursos compensatórios de 280 milhões para a infraestrutura de escolas da rede estadual e municipais o dinheiro foi depositado em uma conta judicial e os entes devem apresentar os projetos para que sejam repassados não houve discussão com as comunidades escolares quais projetos foram apresentados pela secretaria de estado da educação cultura e lazer não tiveram lugar também nessa discussão programa de preservação da memória engloba apenas 5 municípios deixando outros 40 de fora três sítios arqueológicos foram soterrados na região de Mariana e ainda não foram compensados cerca de 80 bens arqueológicos da região ainda não tem programa de proteção definido isso é importante porque apagar a memória é algo devastador e criminoso ações de reparação e compensação das perdas de espaços de lazer não foram implementadas em 90% dos municípios atingidos muitos moradores que tinham o Rio Doce como referência para o lazer para a recriação para a pesca artesanal tiveram seu modo de vida totalmente alterado segundo o diagnóstico que teria sido feito pela própria Fundação Renova em 2018 comunidades de 35 municípios tiveram perdas de espaços de lazer e de sociabilidade a transparência e o acompanhamento das negociações dessa repactuação bem como a execução dos projetos a partir de 2022 será essencial a transparência será essencial para garantir que de fato aconteça a reparação integral a transparência e a participação direta dos atingidos além da fiscalização das ações do executivo reforço a necessidade de uma articulação institucional da Assembleia Legislativa é exatamente por isso que nós apresentaremos como resultado desta audiência pública a necessidade apresentaremos a mesa da Assembleia Legislativa a necessidade da constituição de uma comissão independente do Poder Legislativo Estadual de modo a não só acompanhar mas ser voz junto com os atingidos e atingidas nesse processo de repactuação que está sendo construído de porta fechada sem participação direta e sem consulta às comunidades atingidas também encaminharemos ao Conselho Nacional de Justiça tanto o pedido de informações como o pedido de providências daquilo que nos foi apresentado aqui quero muito lamentar a ausência do Conselho Nacional de Justiça em situações assim eu me pergunto se na ausência do presidente ninguém mais de um órgão tão importante não poderia ter sido designado para ao menos acompanhar a audiência considerando inclusive que é um crime que acontece no nosso território que teve como vítima o nosso povo e que o nosso povo sofre reiteradas violações de direitos a Assembleia Legislativa constituiu uma comissão extraordinária sobre o crime da Vale Samarck BHP que realizou trabalhos e aprovou um relatório sobre esse crime em 2019 a Assembleia instalou uma comissão parlamentar de inquérito para apurar o crime o segundo crime da Vale com o rompimento da barragem em Brumadinho então essa Assembleia Legislativa além das próprias iniciativas aqui apontadas pelo MAB como o projeto de segurança dos empreendimentos que nós aprovamos em 2019 o projeto dos direitos a proposição da política estadual dos direitos dos atingidos e atingidas por barragens que nós aprovamos em 2020 ou seja 2021 2020 foi o primeiro turno 2021 segundo turno é uma Assembleia propositiva nós já realizamos a escuta de dezenas de comunidades que vivem cotidianamente a violação dos seus direitos por parte das mineradoras então nos causa estranheza a ausência no debate conosco nos causa mais estranheza a ausência do poder legislativo estadual em relação a essas discussões também lamentar a ausência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais Ministério Público Federal todos convidados a participarem conosco no mínimo para um processo de escuta que muitas vezes nos cabe no lugar que nós estamos a escuta das pessoas para entender como que aquilo que nós estamos fazendo no lugar que estamos está sendo entendido pelas pessoas reais que vivem aquilo que nós nos nossos locais de trabalho estamos tratando não é possível tratar nada sem conhecer a realidade conhece a realidade quem a vive no mais a nossa tarefa é a tarefa da escuta e do compromisso no nosso caso com o compromisso com a vida e com a justiça agradecer a presença da reitora da Universidade Federal de Ouro Preto Cláudia Aparecida que esteve conosco agradecer a presença da Advocacia Geral do Estado através do Lissandro Norton e do Danilo Antônio agradecer a presença da Secretaria de Planejamento e Gestão através do Subsecretário Luiz Otávio agradecer a presença do promotor de justiça da Coordenadoria de Inclusão e Mobilização Sociais do Ministério Público do Estado de Minas Gerais Paulo César Vicente agradecer a presença da Defessora Pública do Estado de Minas Gerais Carolina Mota Ferreira agradecer a presença da professora e pesquisadora Dulce Maria da Universidade Federal de Ouro Preto a presença do Fórum Permanente em Defesa do Rio Doce governador Valadares representando o Fórum aqui o Wellington Azevedo a presença de vários atingidos e atingidas que eu não tenho dúvida de que aqui foi um espaço de escuta mas também insuficiente é impossível em 5, 10, 15 20 minutos conseguir externar tudo que tem vivido desse crime continuado de 2015 até agora então dizer sempre da necessidade da Assembleia promover esses espaços de escuta dos atingidos e atingidas e aí agradecer a presença da Simone Maria atingida de Barra Longa agradecer a presença da Maria Célia de Conselheiro Pena e Liderança dos Agricultores a presença do senhor Jandir Arcanjo do município de Periquito da Elaine Aparecida de Barra Longa do senhor Dalsir aqui conosco também é de Mariana você me corrigiu e eu falei errado de novo desculpa a Elaine é de Mariana o senhor Dalsir é atingido de Barra Longa agradecer a presença e parabenizar pelo trabalho a presença do Mabe através da Letícia e do Jocely Andrioli presentes aqui conosco e para que nós finalizemos eu quero registrar algumas linhas do que o José Carlos Aragão que lançou recentemente pela Literato o livro Rio Doce Rio elogio a um rio morto onde ele nos diz já não sorrio com o meu rio que era doce a lama veio e a vida foi-se nossa tarefa na política é fazer a luta em defesa da vida e não deixar que ninguém ninguém mais leve a nossa vida enquanto nós tratarmos a criminosa enquanto o Estado tratar a criminosa como parceira e deixar para a criminosa mensurar o que ela quer fazer de reparação as mineradoras no Brasil e em Minas Gerais sempre acharão que é mais lucrativo deixar romper uma barragem do que fazer políticas que respeitem as comunidades fazer políticas que garantam a segurança dos seus empreendimentos a Vale tinha essa conta sobre Brumadinho ela tinha a conta por pessoa que poderia morrer e a Vale assumiu o risco do rompimento e portanto do assassinato de tantas pessoas que nem todas mais de dois anos do crime nem todas as pessoas foram devolvidas aos seus familiares nesse momento agradeço todos que fazem a luta luta por justiça luta em defesa da população atingida pelas barragens e pelo poder econômico e político das mineradoras em nosso estado eu quero também agradecer aos membros da comissão administração pública que prontamente aprovaram esse requerimento ao presidente da comissão que prontamente agendou que é uma prerrogativa do presidente da comissão sempre que prontamente agendou essa audiência pública e também o presidente da assembleia legislativa que na última segunda-feira recebeu o movimento dos atingidos por barragem escutou todos os problemas que estão acontecendo inclusive no acordo esse acordo atual da Vale com o governo do estado em relação ao crime de Brumadinho eu não tenho dúvida de que a assembleia legislativa terá um papel ao lado da população porque eu acho que é isso que faz sentido também na política a presidência informa que essa reunião poderá ser acessada no portal da assembleia assim como as apresentações que têm ocorrido os requerimentos dela oriundos e os seus desdobramentos selecionam-se a comissão o dia e horário da reunião cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares das convidadas e dos convidados determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos uma boa noite uma boa semana de luta em defesa da vida e um bom mês de luta e denúncia dos crimes que as mineradoras praticam em nosso estado e aí e aí e aí e aí E aí